Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pra bater um papo aqui com a gente, temos Giovanni Massa. E aí, mano? Fala, irmão. Muito obrigado, cara, por aceitar o convite de ter vindo aí. Eu lembro de ter assistido ao vivo o seu programa lá no Flow, onde eu te conhecia antes. Gostei muito do conteúdo, falei que quando eu abri o podcast eu quero chamar esse cara. Então, aqui estamos. Que honra, obrigado. É nóis, cara. Se pudesse apresentar um pouco aí pra galera, falar o que você faz, o que você gosta de pesquisar. Ó, eu sou médico, jovem médico. Terminei minha especialização em Neurologia. E todo esse tempo da minha caminhada eu sempre foquei mais no entendimento de práticas naturais. De tanto de procedimentos quanto de remédios, assim, do meio vegetal, do meio mineral. E hoje em dia eu consegui montar uma empresa e oferecer esse tipo de serviço. Tanto de atendimento quanto de pesquisas nesse nicho aí. O que que essas empresas fazem? Bom, hoje a gente tem a principal empresa chamada Natural Science. Então, é ciência natural, digamos assim, mas isso pra ficar mais chique, né? Natural Science. Até porque a ciência é escrita em inglês, né? Então, aí a gente fundou essa empresa. Ela tem sede aqui em São Paulo. A gente presta atendimentos, né? Principalmente na área médica, mas a ideia é expandir pra outras áreas de nutrição, de psicologia. E a gente se dedicou, na fase inicial da empresa, que tem mais ou menos um ano, a gente se dedicou a fazer um sistema, né? Pra ela própria. Não alugar um sistema de alguém pra onde a gente possa inserir esses dados. E esses dados realmente serem nossos e a gente poder extrair esses dados pra finalidade científica, né? Pra finalidade de pesquisa. Então, eu trabalhei com alguns projetos antes desse, né? Eu fiz algumas pesquisas, eu tive que fazer alguns sistemas junto com o pessoal. E aí eu fui vendo que aquilo era muito importante. E aí poderia criar um único, digamos assim, que pudesse abarcar várias pesquisas. Não só uma pesquisa, entende? Então, a ideia é essa. A gente lançou esse sistema, começamos a utilizar. E aí a gente vem tentando essas parcerias, né? Então, empresas que tenham produtos naturais. Hoje, principalmente no nicho de cannabis, porque estourou, né? A cannabis é como se fosse o vagão principal, digamos assim, de todas essas medicinas naturais. Uma planta, digamos, a principal planta. Hoje todo mundo ouve falar, vê claramente os benefícios. Não, não só hoje, né? Milenarmente, se você pegar a história das plantas, sem dúvida, a cannabis é a planta mais importante da história. E de riqueza, de aplicação terapêutica, entendeu? De longevidade de aplicação terapêutica. Então, a gente tem ela como principal, né? Digamos assim, mas a gente tenta trazer ideias de como fazer essa pesquisa sair até de uma forma mais correta, digamos assim. Mais natural, né? E mais orgânica mesmo. Com participações populares, com participações governamentais, entendeu? Então, a gente estuda essa viabilidade desse financiamento até coletivo, talvez, né? Porque hoje, só para não perder esse fio da meada, o meio científico, o meio de pesquisa científica, é um meio muito dominado por grandes empresas, né? Geralmente, empresas milionárias, né? A Big Pharma e tal. Porque para você custar uma pesquisa do início ao fim, é caro, né? São várias fases, são vários serviços, enfim. E aí acaba que não é vantajoso para uma empresa privada financiar uma pesquisa sobre um produto natural, entendeu? Então, você nunca vai ver propaganda na televisão de maçã, de banana, de comer laranja, entendeu? Todo mundo sabe o que isso faz bem. Mas ninguém está lá na propaganda, está lá, compre um produto, use isso, entende? Então, as empresas, elas vão financiar algo que vai ter um retorno mercadológico para elas, sempre, né? Então, acaba que o produto natural, ele sempre fica um pouco desvalorizado nesse cenário. Por quê? Porque o médico que está lá na ponta prescrevendo, ele prescreve baseado em evidências, né? Então, essas evidências, elas são custeadas por grandes empresas, entendeu? Então, e cadê as evidências do produto natural? O produto natural não funciona? Não, ele funciona tanto que milenarmente foi usado por todas as civilizações, né? A boa parte dos remédios da medicina vem das plantas, vem de produtos naturais e tal. Só que é um mercado que gira diferente, entendeu? Ele gira com menos dinheiro, ele gira com investimentos menores, de empresas menores. Então, aí você vai ver as pesquisas, elas são menores. Eles não têm tantos representantes comerciais para poder fazer essa sedução do médico, entendeu? Então, acaba que fica uma coisa meio à margem, digamos assim, do que é o normal na medicina, entende? Então, a medicina hoje, ela está muito focada na farmácia, entendeu? Ela está muito medicamentalizada. Você diria que puramente pela lucratividade disso ou da eficácia do medicamento mesmo? Pelo modelo como foi criado, né? Foi criado um modelo do qual as evidências são em torno de produtos mercadológicos. As evidências, por exemplo, meditação, atividade física. Não tem ninguém em dúvida que isso funciona, entendeu? Só que os estudos que provam que isso funciona, geralmente são estudos do qual quem pagou por eles foi o governo, ou quem pagou foi uma associação, entendeu? Então, não é um estudo que é muito rico, porque esses outros estudos, por exemplo, de remédios bem modernos, como anticorpos monoclonais, que são anticorpos feitos em laboratório para finalidades específicas, tipo uma engenharia genética, digamos assim, caríssimos, né? Eles vêm sendo custeados, obviamente, pelas essas empresas e são estudos muito caros aí, entendeu? Então, você consegue recrutar os melhores hospitais, as melhores universidades, os melhores profissionais, fazer um N grande, entendeu? De pessoas testadas, melhores estatísticos, entendeu? Então, quando você vai para um outro cenário de mostrar que o produto natural funciona, a empresa, a primeira coisa que ela pergunta, para que eu vou provar isso? Para você plantar na sua casa e aí... Nossa! Entendeu? E nem comprar o meu remédio daí? Porque é concorrente direto do seu remédio, entendeu? Se você ficar bom sem o seu remédio, não faz sentido você comprar o remédio. E o remédio é um tipo de coisa que a pessoa não deixa de comprar. Ela deixa de comer, mas ela não deixa de comprar o remédio. E se ela passa a ter o entendimento que na comida dela ela tem um remédio, ela vai deixar de comprar o remédio, entendeu? Ela vai comer o remédio, digamos assim, natural, o alimento, enfim. Então, é um cenário desse naipe, entendeu? E aí, quando a gente vai na prática, trazer, por exemplo, para os professores ou para os colegas de que, ó, essa planta aqui funciona muito bem nessa doença, aí a principal alegação deles, ah, mas não tem evidência. Tipo, não tem evidência ou você não leu a evidência? Entendeu? Então, você não teve acesso à evidência, porque a evidência tem, né? Tipo, a evidência é menor, concordo, a evidência é mais, menos midiática, né? Claro, mas ela existe. Você vai atrás dessa evidência? Provavelmente não, entendeu? Porque o modelo de ensino, o professor, ele não ensina tanto isso. Ele até recrimina isso. Então, durante toda a minha formação, eu tive muita dificuldade de trazer isso. porque eu não era valorizado. Isso é tido como uma coisa até não médica, entende? Caraca! É uma coisa como que, ah, isso é coisa para filoterapeuta. Isso não é coisa médica, entendeu? Então, isso enfraquece muito o discurso científico em cima da coisa, entendeu? Quando você coloca ela à margem de relevância, digamos assim, ela enfraquece muito. Só que aí, o que é que está acontecendo? A população não está mais aceitando essa supermedicalização. Está tendo diversos efeitos colaterais. Está tendo diversos casos de que as medicações não funcionam. E elas estão começando a perceber que os produtos naturais funcionam. E aí, vem-se um caminho ao contrário, que é o caminho da população para o profissional. Exigindo que ele se atualize, que ele use esse produto, porque esse produto está funcionando para mim. E sendo que, geralmente, é o contrário. É o profissional que sugere para o paciente quais as opções terapêuticas, o que é que seria melhor para ele, entende? Então, geralmente, é o médico que é o dono da ciência, digamos. Ah, a sua doença é essa, o remédio é A e B. Agora, o que está acontecendo é que as pessoas estão na internet, estão indo atrás de conhecimento, estão se empoderando. E aí, estão vindo para o médico, oh, doutor, eu tenho essa doença. Eu vi esse estudo, fulano de tal, usa esse remédio natural e deu certo. E eu usei e já está dando certo. Você pode continuar pesquisando, pesquendo para mim, entendeu? E aí, esse médico não tem conhecência disso, não tem conhecimento. Ele não leu essa pesquisa, digamos assim, porque não está no modelo médico esse tipo de conhecimento. E aí, ele costuma desvalorizar esse achado do paciente, entendeu? Do tipo, não, tipo, ah, isso é um chazinho da rovó, isso aí é o tempero, entendeu? Isso não é medicina. Então, o próprio profissional desvaloriza isso, frente à demanda, entendeu? Que chega quando ela chega. Então, é uma coisa que está em vias de se tornar muito usual e lucrativa, porque a população está exigindo isso. Então, quando você percebe em outros países, como Estados Unidos, existe uma tendência enorme de migrar para esse tipo de serviço, entendeu? Como que está lá o cenário? É, esse cenário de práticas complementares, digamos assim, em saúde, ou integrativa, ou personalizada, tem trocentos nomes, assim. Inclusive, fazendo até uma crítica a isso, quando você não regulamenta uma coisa, ela fica muito solta e ela perde um pouco de força, entendeu? Tipo, essas medicinas naturais, no geral. Geralmente, elas não são regulamentadas. Então, cada pessoa começa a fazer de um jeito, não tem uma diretriz técnica, digamos assim, entendeu? Esse modelo, por exemplo, de medicina integrativa. Hoje é muito famoso, todo mundo fala, mas cadê as formações oficiais desse profissional, entendeu? Cadê as diretrizes oficiais do governo? O que eles fazem, esses profissionais? Eles estudam cursos de final de semana, eles estudam na prática, autodidatas, entendeu? Fazem alguns cursos que no Brasil são muito poucos, mas tem alguns nos Estados Unidos, por exemplo. E aí eles voltam com esse título, mas é um título mais ou menos, mais ou menos, entendeu? Porque não é uma formação como as outras formações médicas, digamos assim, do qual você tem serviços apropriados, professores apropriados, matérias apropriadas, entendeu? Então, você tem todo um passo a passo de como se especializar. Já esse não, é uma coisa meio autodidata, então você aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí você junta, aí você, no seu jeito, tá dando certo, entendeu? Então, você começa a criar seus métodos. Isso não é legal pra uma padronização de um serviço, entende? Um serviço, ele precisa ser padronizado, eu preciso, inclusive, fiscalizar eticamente, né? Se tá sendo correto e tudo mais, e poder punir e tudo mais. Entendi, então, desculpa te interromper, mas isso de medicina integrativa não necessariamente é um método específico, mas aí o cara aprende sobre uma planta X ou um chá Y. Uma terapia Z. Entendi. Entendeu? Então, ele começa a aplicar aquilo e chama isso de medicina integrativa. E, ao meu ver, isso acaba enfraquecendo todo esse discurso, entende? Porque, por exemplo, você vai em mim, aí eu falei pra você que eu era médico integrativo, e aí propus lá um tratamento e tal. Aí você vai no outro fulano de tal, e ele também é médico integrativo, e ele fala que é outra coisa, tipo, entendeu? Verdade. E aí você perde o referencial, perde a chamar epistemologia da coisa, tipo, é ou não é, entendeu? Você tem que credenciar que é, e sem registro, sem diretrizes, sem regulamentações, isso não se registra, isso não se oficializa, entendeu? Então, o cenário hoje é um pouco disso. Mas aí quando a gente vai em outros países do qual já estão percebendo essa demanda, já tem alguma forma de formação profissional realmente, boa parte da população está preferindo esse tipo de serviço, por diversos motivos, né? Primeiro, porque a eficácia terapêutica é tão quanto boa ou até superior, né? Pessoas que têm resultados tão bons, muitas das vezes melhores. Os efeitos colaterais são muito menores, os custos são muito menores do tratamento. O atendimento em si, ele é muito mais humanizado, porque o profissional se interessa por aspectos da sua vida pessoal e social. Entende? De alimentação, de sono, de vários aspectos assim que, no modelo médico tradicional, é um pouco menos valorizado, né? Não é que não seja, ele é valorizado, só que ele é subvalorizado. O que é valorizado no aspecto médico é muito mais sinais e sintomas da doença, para poder ser classificado em síndromes e doenças, entendeu? Então, acaba que as pessoas ficam virando adjetivos, digamos assim, porque você para de ser você, que tem um podcast, não sei o quê, quando você entra no hospital ou numa clínica médica e vai ser atendido, você passa a ser um jovem de, sei lá, vinte e poucos anos, quanto você tem? Vinte e dois. Vinte e dois anos, com a queixa disso e disso e disso, agrupado na síndrome tal e tal e tal, entendeu? É verdade. E aí para-se um pouco de pensar, por que aquele adolescente, será que não foi o ambiente familiar? Será que não foi o sono que não está dormindo bem? Será que não foi a comida que não está comendo legal? É sério que isso não impacta na vida da pessoa, entendeu? E apesar da medicina já compreender e já admitir que isso impacta, né? E vários profissionais já começarem a perceber a relevância disso, é muito pequeno e sutil frente à real relevância disso, entendeu? Ela é meio que ainda, assim, um detalhe, entendeu? E na correria do atendimento médico, do qual a gente é cobrado, digamos assim, ou induzido a ter produtividade, digamos, atender muito em um tempo curto, a gente acaba encurtando a consulta, então não dá tempo de perguntar essas coisas, só dá tempo de perguntar, está sentindo o quê? Tome de pirona, tome remédio, tome exame. Então às vezes nem é a culpa do médico, né? Não, eu acho que é um misto, é difícil você definir uma única pessoa, mas eu acho que a culpa, digamos assim, se é que tem uma culpa, vem muito... Calma aí, desculpa. Ô, Du, manda. Tem como... Manda mensagem pro... Liga pra ele aqui, o Silvio. Tá no meu WhatsApp, ele fala 14 coisas. Desculpa, cara. Essa culpa eu acho que vem muito do modelo capitalista da coisa, entendeu? Do modelo baseado em... Porra, mas vai ter que chamar ele pra bater um pábago com a gente. A gente grava aqui de quarta e sexta-feira. Aí a gente avisou, né? E eles combinaram de não fazer barulho, mas esqueceram, eu acho. Pode crer. Deixa só, rapidinho. Aqui, só ligar pra ele e é bom. E aí, então, é uma variável múltipla, né? Então a gente pode colocar um pouco de culpa no modelo, a gente pode colocar um pouco de culpa até no paciente, porque ele está também acostumado com essa coisa de se isentar da responsabilidade pela saúde dele, entende? Então, tipo assim, o paciente procurou um médico, ele quer que o médico dê jeito na parada dele. Tipo, ele dê um remedinho bom e um exame bom pra dizer o que ele tem, entendeu? Ele não quer mudar o hábito bizarro que ele tem de ficar no celular até duas horas da manhã, ele não quer parar de comer hambúrguer todo dia, parar de tomar refrigerante, entendeu? Então, ele acha que o valor da medicina está muito em torno do remédio e pouco em torno das mudanças comportamentais. Total. Se eu puder acrescentar algo a isso, eu achei um absurdo que faz um tempinho isso já, que uma pessoa próxima a mim foi no psiquiatra e ele só receitou um remédio e não falou sobre o tipo de rotina de sono que ela teria que ter, que hora que tem que se alimentar, exercício. E se falou, foi muito pouco, assim, passou despercebido. Sim, não dá nos anos se a importância é devida pra esse tipo de coisa, entendeu? Então, como é que essa pessoa vai mudar? Se nenhum médico não tocou no assunto, entendeu? Deveria ser melhor aconselhado, deveria, inclusive, ter um modelo do qual não só o médico fosse responsável pela saúde dessa pessoa, que é o que acontece hoje, né? O médico, ele centraliza ou-se a assistência em saúde nas costas do médico. Do tipo, não ter tanto valor nutricionista, do tipo, não quero ir pro psicólogo porque não sou maluco, entendeu? Do tipo, não, educador físico, não, porque já sei, entendeu? Então, essa assistência médica não passa só pelo médico, entende? Ela precisa ser dividida entre os colegas, mas o médico, ele acaba levando todo o ônus e o bônus também das recuperações dos pacientes, entende? Que muitas vezes não foi o médico, foi o trabalho do fisioterapeuta, foi o trabalho do nutricionista, entendeu? Mas é a fórmula do médico que leva, né? Foi o doutor, o famosão lá, que fez as fórmulas, entendeu? Não teve a ver com a mudança de cardápio que tive, não teve a ver com o meu treinador, que tá pegando pesado também, entendeu? Entendo. Então, também tem a parte da visão do paciente, não é só o jeito que o mercado funciona. Então, tem um sistema que induz o médico a ser um prescritor, né? Então, tanto quando você vai nos congressos médicos, é engraçado. O congresso médico, ele é dividido em dois crachás, prescritores e não-prescritores. Entendeu? Tipo assim, os estudantes, né? Os não-prescritores são estudantes, ou então outros profissionais. Entendi. E aí, o prescritor, ele é super assediado pelas pessoas. Olha o meu remédio, é muito bom. Olha o meu folder. Olha o presente, olha o brinde. Entendeu? Então, acaba-se que tendencia a induzir os profissionais a serem grandes prescritores. Entendeu? Inclusive, com remunerações financeiras, né? Pela primeira vez na história, foi preso um cara da indústria farmacêutica porque foi comprovado que ele dava porções de dinheiro muito grande para as clínicas, para poder as clínicas prescreverem opioides, por exemplo. Isso nos Estados Unidos, né? São medicações que causam altíssima dependência, medicações para dor e tal. E esse cara daí foi preso porque conseguiram provar isso. Mas imagina-se num contexto de anos e anos e anos que a indústria farmacêutica existe, quantas bilhões de práticas dessas existem, entendem, de seduzir, de aliciar médico, de pagar viagem, de dar objeto, de dar cashback, de vai no meu laboratório porque você ganha um percentual da farmácia de manipulação, entendeu? Quantas formas de contratos que não deveriam existir, mas que usualmente existem. Entendeu? Como uma pressão, digamos assim, financeira para o médico seguir aquele caminho, porque ele acaba caindo em tentação, né? Obviamente, ele tem contas a pagar, vem um dinheiro fácil, ele integra o útil ao agradável, né? Então, eu vou passar esse remédio de qualquer forma, mas essa empresa me dá um retorno. Eu vou preferir ela, né? Entendeu? Entendi. Então, para-se de preferir a ciência e começa a preferir o dinheiro. Não deveria ser assim. Então, existe um monte de coisa para se falar sobre isso, entendeu? Existe, pô, na meu ver, digamos assim, refazer o mundo. O mundo agora vai funcionar da forma como acho que é certo. Deveria ser proibido a pesquisa ser só financiada pela indústria, digamos assim, particular, privada. Entende? Ela deveria sempre passar por um financiamento também do governo, né? Ou até uma supervisão maior, digamos assim, de órgãos do governo. Entende? Que existe, mas é bem mais ou menos também. Entendi. Então, rola o problema de que eles não estão querendo investir nesses produtos naturais, nessas pesquisas de produtos naturais, simplesmente porque vão perder dinheiro. Não perder dinheiro, mas, consequentemente, eles não vão... Talvez ganhem menos dinheiro, sei lá. É, vai criar uma concorrência. Do curto prazo, sei lá. Vai criar uma concorrência de qual eu não tenho controle desse produto, né? Porque eu não tenho a patente, eu não tenho o royalty dele. Então, outra pessoa pode pegar a minha pesquisa e inventar o produto dele. Entendeu? E eles vão deixar de comprar o meu. Enfim, então, tem toda essa questão de que acaba minando, digamos assim, a evolução desse mercado. Mas, ao mesmo tempo, existe uma pressão social, entendeu? E existe também toda uma revolução também social acontecendo, eu vejo, nesse sentido de união popular, né? Que a gente está vendo muito, assim, trazendo um paralelo com criptomoedas, por exemplo. Nunca o dinheiro esteve, assim, descentralizado. Entendeu? E a ciência, ela está seguindo, digamos assim, um caminho... Como é que eu posso falar? De exigência de uma ciência livre. Que seria ter acesso aos artigos científicos livre. Porque hoje você paga por um artigo científico. Hoje você tem que assinar várias revistas e é caro pra cacete, né? E você paga pra mandar o artigo. Imagine, você tem que pagar uma bolada, muitas das vezes, pras revistas famosas, pra ela poder publicar o seu artigo. Entendeu? Então, é uma máquina de fazer dinheiro. Entende? O pesquisador que está lá na ponta, ele é o mais miserável de todos. Ele quase trabalha de graça. Trabalha por uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado. Entendeu? Ele ganha um dinheiro pra pesquisa. Esse dinheiro vai quase que todo pra instituição. Ele ganha uma bolsa daquilo. Faz a pesquisa. Depois tem que pagar pra poder ser publicada a pesquisa. Caraca. E a pessoa que vai acessar isso tem que pagar pra ler também. Entendeu? Então, assim, não vai avançar. Rápido. Entendeu? Isso trava muito o avanço. Agora, se você pudesse ter acesso a todas as informações, a fazer banco de dados, a cruzar esses dados, a usar a inteligência artificial pra estratificar esses dados. Entendeu? Isso seria o cenário ideal, digamos assim. Mas aí você quebra diversas... Empresas, né? É, empresas desse setor. Tipo nature. Não sei se eles fazem isso, mas... Entendeu? Você quebra diversos modelos econômicos que são altamente lucrativos, entendeu? Mas aí quem sabe alguém, algum nerd aí faz alguma coisa descentralizada. Já aconteceu, né? Tem uma história, esqueci agora o nome dele. Ele era um nerdão da pegada dessa menina que criou a Sci-Hub. Não sei se você saca a Sci-Hub, mas posso te explicar. A Sci-Hub é um site de pirataria científica. Do qual uma menina, esqueci agora a nacionalidade dela, ela conseguiu pegar a maioria dos artigos e colocar nesses domínios descentralizados, digamos assim. E a pessoa consegue entrar e baixar. Aí quando ela baixa, ela vira um servidor pra outra pessoa também poder baixar, baixar, baixar. Então aí acaba que o artigo é uma forma de você piratear o arquivo. Você pegar ele sem pagar. Naquele site, acho que é PubMed, também seria mais ou menos isso? Não, o PubMed já é um pago. Entendeu? Agora tem alguns artigos ali que são frios. O PubMed, na verdade, ele é uma coletânea, né? De vários artigos, de várias revistas e tal. Ele é um buscador, digamos assim. Entendi. Ele é um site que você é um buscador. Aí dentro daquele site você vai achar revistas pagas, revistas não pagas, sites ou artigos que por acaso são de graça. É tipo um Google. É, é tipo um Google de artigo. Médico, geralmente. E aí esse menino, o Schwartz, lembrei o nome dele. O Schwartz, ele era um nerd, né? Que trabalhava com esse lance. E ele chegou, se não me engano, no MIT e baixou diversos artigos, que são artigos privados, né? Que não eram para ter. E ia colocar isso na rede. Entende? E foi um download muito grande, assim. De um banco de dados muito grande. E a gente está falando de artigos, inclusive, que não foram publicados. Entendeu? Geralmente com resultados negativos. Porque esse é um ator que acham bizarro. Se a empresa pagou e o resultado foi negativo, ela pode simplesmente, não quero falar. Imagine, velho. Ela pode simplesmente, não quero falar, não quero publicar isso. Porque eu que paguei, é meu. Isso é foda. Como assim? Como é? Que lógica disso, entendeu? Então, ele... Isso não é ciência, né? Tipo assim, não é a busca pela verdade da coisa. Alguns órgãos, né? Quando você vai fazer clinical trials e tal, eles exigem. Mas vários outros testes, quando estão em fase ainda embrionária, eles são suprimidos. Principalmente da indústria psiquiátrica, que é um caso à parte. Acho que a gente deve falar também. Então, esse cara, por exemplo, fez isso. Fez o download. Botou lá na rede. E o cara começou a responder diversos processos e não sei o que. E ele resistiu na causa e tal, tal, tal. Assassinaram o cara poucos dias antes do julgamento, entendeu? Caraca, mano. O cara é super jovem e tal. Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando. Então, uma pessoa, ela fica muito fraca frente a uma indústria, a um mercado bilionário, entendeu? Uma pessoa jamais vai conseguir fazer isso. Isso só vai começar a ser mudado quando for um coletivo, uma mudança mundial, entendeu? Então, isso eu acredito. Eu sou bem otimista, né? Mas eu acredito que vai acontecer melhoras nesse sentido. Eu acho, o que me encanta, assim, o principal que eu acho que é um motivo do porquê que a gente tem que olhar para essas medicinas naturais, assim, é de que é usado há milhares de anos, né? Sim. Então, funcionou nesse tempo todo. Exato. Só que, beleza, não tem pesquisas, mas isso não tem valor nenhum, esses mil anos aí, três mil anos, sei lá. E tem pesquisa. Esse é o argumento, digamos assim, da comunidade médica que eu mais abomino, né? Porque hoje, como eu estou lidando muito com o cannabis, eu oriento muito as pessoas de como prescrever, médicos, eu discuto sobre isso e tal. Então, o principal argumento deles é, ah, mas não tem evidência nisso e nisso. Você é sério que não tem evidência? Tipo, eu não dou conta de ler a quantidade de evidência que sai nesse assunto e eu só leio isso. Qual que é o mais exemplo? Não tem evidência é, tipo, não tem assunto. Não, sim, mas... Cannabis. Não tem evidência. Insônia e ansiedade. Tá. Ah, não, não tem nenhuma evidência que funciona nisso. Só na epilepsia que funciona. Pô, você tá de sacanagem? É sério isso, tipo, tem trocentos estudos, não para de sair estudo toda hora sobre isso. É claro que o volume não é tão grande a ponto de tornar-se isso uma evidência grau A, né? Porque a evidência, ela tem níveis de relevância. Tipo, se ela realmente é muito sólida, né? Tem graus de recomendação. Ela pode ser grau A, grau B, enfim. O que definir se é uma quantidade... Dependendo da qualidade do estudo. A qualidade do estudo. Se é um estudo grande, se é um estudo bem feito, duplo cego, né? Duplo cego é quando você... Nem o paciente, nem o médico sabe que tá tomando a medicação. Entendi. Entendeu? Quando você cria mecanismos, assim, do qual realmente você garante que aquilo ali foi feito de forma idônea, né? Porque senão você pode manipular facilmente, como acontece frequentemente. E, então, assim, até essa conversa de, ah, tem artigo científico, tem estudo sobre isso, então é bom. Não é assim, cara. O estudo foi bem feito? Quem fez o estudo? Quem patrocinou? Como foi feito o estudo? Houve recalde, digamos assim, de mudança de protocolo, entendeu? No meio do caminho a gente viu-se que não tava dando certo e aí resolvi mudar algo, entendeu? Teve, não teve. Enfim, tem um monte de coisa que você precisa avaliar pra ver se o estudo foi bem feito, não foi bem feito. Colocar ele num grau de recomendação e aí sim você dizer, né? Tem evidência X, tem evidência grau A, tem evidência grau B. Entendeu? Então, não é só simplesmente ter estudo que comprova nada, né? Ter estudos bem feitos e preferencialmente vários estudos bem feitos. É isso que vai deixando uma coisa sólida, entendeu? Aí quando você vai pro campo da psiquiatria, meu irmão, é uma onda, porque tem vários vieses na psiquiatria. Primeiro é você oferecer um termo de consentimento pra essa pessoa, que muitas das vezes pode não ter uma compreensão adequada da realidade, entendeu? Tipo, sobre efeitos colaterais que podem acontecer com ela, entendeu? Vamos supor que é uma pessoa ansiosa e você vai testar um remédio e você vai dizer que ele tem como efeito colateral possivelmente até potencializar a ansiedade dela, entendeu? E ela já é uma pessoa ansiosa e uma pessoa medrosa, digamos assim. Então, isso acrescentaria um viés aí de que ela vai ficar meio que pensando, digamos assim, nesse efeito e talvez ele aconteça só porque você falou, digamos assim. Mas aí, beleza, é um problema até que dá pra contornar, porque os responsáveis legais poderiam assinar sem você necessariamente informar pra essa pessoa, apesar de não ser o correto, né? Se ela tem mais de 18 anos, ela que tem que ser responsável pela vontade própria dela de participar, entendeu? E aí, beleza, vamos supor que a gente contornou esse problema, a gente vai pro problema das análises, né? De como é que eu vou mensurar causas completamente subjetivas, como estou me sentindo feliz, estou me sentindo triste, em dados objetivos, entendeu? E aí, a população atualmente tenta partir de questionários, entendeu? Mas não tem um exame, digamos assim, de um marcador que a gente possa ver que tá diminuindo, ou fazendo um paralelo, por exemplo, em estudos com epilepsia. Você sabe? Você vê que a pessoa estava com crise, ela não está mais com crise. Sim, mas não tem nenhum jeito de medir o nível da ansiedade ali. Exato, entendeu? A não ser pelo relato subjetivo da pessoa. Então, a pessoa está no ambiente do qual ela está sendo acompanhada, né? Tem o efeito halton, que chama que é o efeito de estar sendo acompanhado. Mesmo que você não tome nada, você já melhora, só de alguém estar olhando pra você, entendeu? De alguém estar tentando fazer você melhorar, você já está melhorando. Caraca. E aí, quando você vai trazer, digamos assim, pra análise mais dura, né? Vamos supor que a gente passou dessas fases, beleza. A gente aceita que o termo de consentimento foi bem feito. Aceita-se que as causas objetivas, as análises foram bem feitas, com tabelas, né? E questionários bem feitos, e donos, e tal. Mesmo assim, o nível ali de análise, quando a gente vai ver os percentuais, por exemplo, de melhora, eles são muito sutis. Tipo assim, a gente divide geralmente em dois grupos, certo? Tem dois grupos de pessoas deprimidas tomando antidepressivos. Uma pessoa tomou pílula de farinha, outra pessoa tomou realmente o depressivo. A pílula de farinha melhorou, 30% das pessoas melhoraram da depressão. Aí, chamado efeito placebo, certo? Ele tomou uma medicação achando que tinha medicação, mas não tinha, o bebê melhorou. Com poder da mente. Aí, do outro grupo, vamos supor assim, 45% melhorou. Entendeu? Aí, como tem 15% a mais do outro grupo que melhorou, então a medicação funciona. Mas, quando você for ver, vários passaram mal, vários também pioraram, entendeu? E aí, é isso que vai ser analisado. Então, o medicamento é aprovado se ele mostrar eficácia. Eficácia significa ser superior ao placebo. Entendi. Entendeu? Mas, não é que ele é... Todo mundo vai ficar bom dali, entendeu? Inclusive, tem gente que vai ficar pior. Entende? Desse grupo que está usando. E isso é uma celeuma que chega a ser meio cruel, digamos assim. Porque, na medicina ocidental, a gente trata as pessoas com as mesmas doenças dos mesmos jeitos. Entendeu? Tipo, se você tem ansiedade, eu tenho ansiedade, ele tem ansiedade, a diretriz manda dar o mesmo remédio para todo mundo. Mas, pode ser que a sua ansiedade seja uma, a minha seja outra e a dele é outra, provavelmente. E cada um precisaria de um medicamento mais personalizado. Entendeu? Um medicamento mais... É aquilo que você tinha falado. É o problema de colocar a pessoa como um sintoma, né? Sim. Entendeu? Então, acaba se tratando o sintoma e não a pessoa. Acaba tratando a queixa. Entendeu? E não a integralidade daquele ser humano. Não olha para esse ser humano. Então, eu hoje considero, dentro da minha anamnese, quando eu vou trabalhar, extrair uma história sua e tal, a história pessoal e social é a coisa tão importante quanto a história da doença atual. Que, no campo médico, é o campo mais importante, digamos assim, né? Que é a cronologia dos sintomas, se tem outros sintomas, entendeu? É daí que o médico tira o seu raciocínio clínico. É a partir da sua história da doença atual. Então, eu vou te perguntar quanto tempo que começou a doer assim ou assado, né? Tem esse sintoma, tem outro, melhora quando você faz isso, melhora quando você faz aquilo. Isso é a história da doença. Entendi. Agora, quando eu passo para a história da sua pessoa e social, né? De hábitos de vida, por exemplo, você fuma, você bebe, você dorme bem, você faz cocô todo dia, você come bem, entendeu? Isso já é mais história pessoal e social. E isso já não é tão coletado. Até porque a gente, no meio acadêmico, a gente aprende muito sobre como coletar boas histórias da doença atual. Mas aprende muito um pouco de como ter uma relação, assim, de conseguir extrair realmente a verdade desse paciente. Porque até muitas vezes ele mente, né? Frequentemente ele mente no médico. Ele subestima, digamos assim, as coisas. Você come bem? Não, eu come direitinho. Não come porra nenhuma. Entendeu? E se está dormindo bem, enfim. Ou você tem uma boa relação com sua família, ele fica às vezes tímido de falar. Entendeu? Ou tem algum problema sexual, a pessoa tem dificuldade de falar sobre determinados assuntos. E ela precisa, obviamente, ter uma conexão com esse médico. Só que a consulta é tão rápida que não dá pra ter conexão nenhuma. É assim, então levantou. Entendeu? Principalmente no ambiente de atendimento público. Do qual a remuneração é por produtividade. Não é uma remuneração por qualidade de atendimento ou por resultado, digamos assim. Eu sou médico, você também, eu atendi 100, mas eu curei 90. Certo? Você atendeu 200 e só curou 15. Mas, tecnicamente, você ganha mais do que eu. Entendeu? Porque você atendeu 200, mas você só curou 15. Eu curei 90 dos 100 que eu atendi. Entendi? Eu demorei um tempão na minha consulta. Você demorou, foi rapidão na sua consulta, não olhou pra ninguém. Mas teve 200 clientes. Mas teve 200 clientes. Você foi pago duas vezes mais do que eu, que eu sou um cara que... Entendeu? Isso não faz sentido nenhum. E tanto que as pessoas já questionam isso, né? Esse modelo e os países e tal. O Brasil ainda está engatinhando, mas também já discute isso e tal. Então, num ambiente público, isso é muito mais evidente. Entende? Se você vai numa UPA, se você vai num pronto atendimento, digamos assim. Você começa a atender uma pessoa, digamos... Tem uma fila enorme, né? E você começa a atender esmiuçadamente essa pessoa. Os outros profissionais vão reclamar com você. Tipo, você vai fazer meu corpo mole? Você tem que atender 100 em tanto tempo, entendeu? Você está atendendo aí 20? Então, você está deixando a demanda pra mim, digamos assim. Entendi. Entendeu? Você está empurrando pra mim. Então, são várias coisinhas assim que quando você vai na prática, você vai ver... Não, rapaz, isso está tudo errado, velho. Não é possível, não, que as pessoas não estão enxergando essas coisas. Mas esse tipo de coisa, às vezes, explica... Quando, sei lá, um conhecido vai no médico, na uma UPA, por exemplo, chega em casa reclamando. Nossa, aquele atendimento... Nem olhou na minha cara. Sim, sim, sim. Porque não dá tempo, né? Digamos assim. Ele tem uma demanda enorme. Se ele não atender rápido, as outras pessoas do serviço, propriamente, vão reclamar com ele. Inclusive, o chefe de plantão. Entendeu? Então, não existe um incentivo do médico ser um bom médico. Existe um incentivo mais dele ter uma produtividade alta. Entendeu? Exceto, obviamente, as pessoas que realmente estão trilhando um caminho do bem, que são várias. A gente não pode botar todo mundo no mesmo saco. Tem diversos médicos que têm uma vocação, realmente, pela profissão. Gostam do que fazem, enfim. Mas, em si, só a medicina é adoecedor. Você estar no meio de que você lida com a doença o tempo inteiro. Entendeu? Você é uma profissão de risco, digamos assim. Eu considero a medicina uma profissão de risco. Porque você vai lidar toda hora com aquelas mazelas, né? É difícil de uma pessoa chegar para contar uma coisa boa, né? Geralmente, só no retorno, talvez, que ela vai te contar uma coisa boa. Mas, frequentemente, são notícias ruins e tal. Então, ele vai ficando endurecido, digamos assim, esse médico. E do qual, se você vem com a queixazinha mais ou menos, ela se torna irrelevante. Entendeu? Tipo, se você está numa situação não tão grave... Ah, está de sacanagem. Você viu na emergência com um problema de gripe, por exemplo. Hoje, rapaz, hoje, nessas épocas de covid e tal, os médicos estão altamente saturados. E eu não trabalho mais nessa parte de frente, de emergência, mas eu dou, de vez em quando, um suporte, né? De ter na medicina e tal, nesse sentido. E chega a ser realmente extenuante, digamos assim. Porque é a mesma coisa, você vira um robô, entendeu? De sinais gripais, tal, 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 exame, atestado. Entendeu? Aí você começa a ficar assim, virar uma mecânica mesmo. Para de ter empatia, de olhar para a pessoa, entendeu? E fica saturado, digamos assim. Então, é preciso recuperar o tesão desse médico em tratar esse paciente e ter resultado nele. Chama o patient outcome, a resposta do paciente, a mensuração dos dados dele contínua. Entende? Você conseguir perceber que ele vem melhorando, ou se ele não vem melhorando, por que que não vem? Você mudar a sua estratégia de tratamento. E isso não é muito valorizado. O valor, ele está mais no número. Ah, atendi tantos e tal. E não no tratei efetivamente e tive resposta boa em tantos. Entendi. Tem diversos nuances desse tipo que são muito importantes até de trazerem à tona para pensarmos soluções juntas, né? Porque, enfim, a medicina funciona, tem coisas maravilhosas. Eu não sou um cara contra remédio. Eu acho que o remédio é uma tecnologia que precisa existir, entendeu? Só que não pode ser só isso. Não pode ser, deixar a cabeça, digamos assim, ser tomada por essa coisa capital, entendeu? Essa coisa industrial até. Não pode perder um pouco a humanidade. Então, tem que resgatar um pouco da natureza mesmo, da inteligência naturista, né? Até que existe essa inteligência. E é um tipo de inteligência que é muito exigida para quem quer seguir esse caminho de ciências naturais. Entende? Que é você entender a relação de minerais, de plantas. Agora ele pegou pesado, ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva, ó. Até perdi aqui o que eu ia te perguntar. Assim, o que é essa inteligência naturista? Quais são as plantas e minerais? Porque até então as coisas que eu ouço falar mais da galera que fala que tem algum... Efeito terapêutico é cannabis, ayahuasca talvez, psilocibina. Sim, sim. Eu já ouvi falar sobre cacau também, não sei se é verdade isso. Sim, sim. Então, o que mais? O que está rolando hoje ainda? Cara, ó, explicando esse lance da inteligência, é uma teoria, né? Que é um pesquisador lá de Harvard, que ele afirma... Porque assim, a inteligência antigamente era mensurada pelo QI. É o quociente de inteligência. Aí você fazia vários testes lógicos, de linguagem, até alguns de visão espacial, para determinar o quão inteligente você é. Mas aí começou a perceber que esse teste não analisava várias habilidades corticais, várias habilidades cerebrais, assim, que também configuram uma certa inteligência, digamos, uma predisposição, né? Inteligência seria uma capacidade de se relacionar com o seu ambiente de uma forma adequada, digamos assim, e bem feita, digamos assim, melhor do que o outro comparado. Uma predisposição inata. E essa inteligência, ela pode vir em vários aspectos. Não é só a inteligência matemática, digamos. Entendeu? Então, existe a inteligência matemática, a inteligência linguística, existe a inteligência interpessoal, do qual eu consigo compreender e tal. Existe a inteligência intrapessoal e interpessoal, né? Então, enfim, existe a inteligência musical, existe a inteligência visoespacial. Então, por exemplo, piloto de Fórmula 1 e tal, entendeu? Outra cena, pá. Física, né? De corpo também. É, essa sinestésica, que é essa de movimentos, de dança, entendeu? Então, e existe essa oitava, tipo assim, que é a inteligência naturista, né? Inteligência acerca da relação entre produtos biológicos, minerais e seres vivos, entendeu? E todo esse entendimento de como isso pode se relacionar melhor, digamos assim, entende? Então, é uma habilidade, assim como todas as outras, do qual alguns seres humanos têm uma predisposição maior, digamos assim, né? Então, alguns têm uma predisposição maior para matemática, outros para dança, outros para... Porque a sua circuitaria, digamos assim, ela é mais bem moldada, digamos assim. O seu neurônio, ele é uma célula viva, né? Do qual ele está constantemente fazendo conexões, né? Então, a gente tem bilhões de neurônios distribuídos no cérebro e eles se conectam uns com os outros. Eles vão se conectar mais forte conforme você vai praticando, praticando e lapidando e lapidando e lapidando essa habilidade. Mas você, naturalmente, só o fato de você nascer, né? Baseado na sua genética e tal, você já tem uma disposição ali espacial do qual você proporciona uma melhor facilidade de comunicação desses neurônios. Do qual suas redes neurais, elas funcionam melhor. Pela sua genética mesmo. Pela sua genética e principalmente também pelo seu ambiente, né? A genética e o ambiente. Então, se você tem uma predisposição genética, mas no seu ambiente, desde cedo, você tem um incentivo, entendeu? Vamos supor, seu pai é músico. Aí você vai ter a predisposição mesmo. E aí você, desde cedo, tá cantando, entendeu? Então, você realmente vai ficar muito bom quando você... Até porque esse período aí da infância e tal é um período único nas nossas vidas, né? Do qual a formação das sinapses, que é essas conexões dos neurônios, elas estão muito aceleradas. Então, tanto a sinaptogênese quanto a neurogênese, né? Que serão formações de novas conexões de novos neurônios, e que ela é bem acelerada quando a gente é criança e ela é... Isso aí. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Pode, pode. Que aí a gente vê se dá pra resolver isso aqui. A gente volta nesse assunto da inteligência, porque é algo que me encanta, assim, de entender por que algumas pessoas nascem com uma predisposição pra alguma coisa e tal. Eu acho que é um assunto legal da gente continuar trocando ideia, mas vamos resolver esse assunto aqui rapidão. Estamos de volta. Desculpa aí, galera, por isso. Mas voltamos àquele assunto lá sobre inteligência. Certo. Então, ó, esse cara Gardner, se eu não me engano o sobrenome dele, ele é um pesquisador lá de Harvard, acho que ele é um psicólogo, e ele cunhou essa teoria aí das inteligências múltiplas, certo? Que é uma teoria realmente bastante aceita hoje. Então, os seres humanos, eles têm todas essas inteligências, só que eles têm uma predisposição melhor em usar uma ou outra. E existem, inclusive, testes pra poder você ver as suas aptidões, né? Mas se você bater um papo com uma pessoa, você também consegue perceber isso, né? Então, nesse exemplo que a gente tá dando de inteligência naturista, são pessoas que gostam de entender como as coisas funcionam, gostam de estar perto da natureza, entendeu? Gostam de classificar coisas, de observar fenômenos, entendeu? Então, são pessoas que têm essa predisposição. Você se considera esse cara? Com certeza. Então, por exemplo, o Darwin era um cara assim, o Carl Sagan, entendeu? Então, essas pessoas que gostam de fazer isso, elas têm uma predisposição maior, entendeu? Pra poder ter mais facilidade até de compreender. E tem pessoas que você fala disso, não, é muita coisa pra cabeça dela, entendeu? Assim como você, por exemplo, pegar uma pessoa que não tem nenhuma inteligência, nenhuma não, né? Porque ninguém tem nenhuma. Mas tem uma dificuldade em matemática, digamos. E aí você começa a falar de coisas muito pesadas pra ela, não vai. Então, tem gente que não consegue fazer coisas básicas, assim, operações básicas de matemática, que aprendeu, mas já esqueceu tudo, entendeu? Então, se você falar de matriz, de log, dessas coisas assim que você viu no colégio, mas você já esqueceu tudo, entendeu? Então, assim como vários outros, por exemplo, pra dança. Tem gente que é meio endurecida e não vai de jeito nenhum. E tem gente que é solta, já parece que já nasceu dançando, né? E assim vai, entendeu? Então, por que uma pessoa tem uma inteligência, digamos assim, maior ou menor? Principalmente por esses dois determinantes. Um determinante genético, então ela vem de uma família, do qual, espacialmente, os neurônios dela já se colocam de uma forma propícia a essa comunicação, entendeu? A se conectarem. E, além disso, ela teve esse estímulo, digamos assim, desde sempre, né? No ambiente e tal. Ou ela inatamente começou a procurar isso, né? Às vezes não é um estímulo familiar, é um estímulo inato da pessoa, mas a família permitiu, né? Ou ajudou. E assim ela vai lapidando e melhorando essas redes. Então, a rede neural, é bom fazer uma analogia de como se fosse uma trilha. A primeira vez que você faz a trilha só tem mato, você tem que cortar os matos tudo, demora muito para poder chegar lá. Depois já está cortado. Se você não usa, o mato cresce. Mas se você vai todo dia, ela vai ficando cada vez mais... O solo, você vai ficando pisado, pisado, pisado. Tem uma hora que nem cresce mais mato, porque você está pisando tanto, entendeu? Então ela já fica bem fácil. Vamos supor assim que daí você vai e continua usando, 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 você vai criar um túnel, ou um metrô, entendeu? Ou um teletransporte, digamos. E aí fica muito fácil você acessar aquela memória, aquela coisa. E tanto fica tão fácil, tão fácil, que ela chega a entrar num modo automático, digamos assim. Num modo que você faz sem pensar. Entende? Esse conceito, inclusive, é um conceito legal quando a gente for explorar um pouquinho sobre esse lance de medicações, né? De novas medicações naturais. Principalmente de medicações que alteram o estado de consciência, né? A gente vai poder pincelar um pouquinho sobre esses temas que... Legal. Dessa rede de modo padrão, né? Digamos assim. Essas medicações que alteram a consciência. Como que as pessoas usavam isso como terapia? Usavam já? Sim, sim. Os registros são bem antigos. Na verdade, a gente tem que ir desde o início, digamos. Os psicotrópicos, né? Digamos assim, os psicofármacos, certo? São drogas que agem no sistema nervoso central, certo? Essas drogas, elas podem ter um efeito, por exemplo, de aumentar, de ser excitatório, né? De ser inibitório ou de ser até perturbador, né? Então, essa perturbação no sistema nervoso central é que é classificada como os alucinógenos, digamos assim. Entendeu? Então, alucinógeno é diferente de psicodélico, certo? É diferente. Eu sei que os conceitos meio que se confundem, se misturam às vezes. Mas várias medicações têm potencial alucinógeno, de te provocar alucinação. Quase que é também. E alucinação é diferente de alucinose. Explica pra gente isso aí. Então, tipo assim, alucinação é uma coisa do qual você vê e você acha que é real. Tipo o esquizofrênico. Ele tem alucinação. Ele ouve alucinação auditiva ou pode ser alucinação visual. E ele acha que aquilo ali é verdade. Alucinose, você tem a percepção alterada do seu sentido ali, mas você sabe que não é verdade, digamos, que você está tendo. Então, quando você usa um LSD, por exemplo, geralmente você tem fenômenos de alucinose. De você ter alucinação, mas você percebe que você está sob o estado de uma substância e você sabe que aquilo ali não é real. Você está consciente sobre aquele efeito. Consciente. Você sabe que aquilo ali não é verdadeiro. Você tem esse discernimento. Entendeu? Então, esse conceito aí é importante. E, então, os alucinógenos são muitos. Tem várias medicações que podem provocar alucinação, certo? Mas os psicodélicos, eles já são uma classe, realmente, do qual tem quatro psicodélicos que são considerados psicodélicos clássicos. Eles realmente são considerados psicodélicos. E o termo, assim, até do significado da palavra, digamos assim, eu esqueci agora exatamente como é, mas é algo de voltar para o interior, é algo de ter um conhecimento da alma, entendeu? Uma coisa assim. Legal. E aí o que essas substâncias proporcionam são experiências com algum grau de alucinose, entendeu? Podem ter grau de alucinose. E, geralmente, eles atuam em receptores diferentes dos receptores convencionais, que são usados, por exemplo, em outras... Em antidepressivos, em outras classes farmacológicas, certo? Então, os receptores, eles dependem, obviamente, do tipo de psicodélico que você vai usar, mas os três... Desses quatro que eu estou falando, existem a psilocibina, do qual é um cogumelo, existe o DMT, do qual é a substância da ayahuasca, tem a mescalina, que é um... chama também Sanpedrito e tal, é um cacto, que é muito difícil de encontrar no Brasil e tal, mas muitas pessoas, inclusive famosas, já relataram que fazem uso por aumentar a criatividade, tipo o Bill Gates, tipo... Caraca! Essa galera aí, do Steve Jobs, sacou? E tem o LSD, né? Que a história do LSD é bem legal, porque foi o primeiro, digamos assim, né? O Hoffman, que foi o químico que descobriu isso, se não me engano, lá em 38, por aí, ele descobriu por acaso, ele estava pesquisando outra parada, ele estava pesquisando, inclusive, para a farma, ele estava pesquisando para a indústria farmacêutica, substâncias relacionadas à coagulação, do pós-parto, essas coisas assim, e acabou encontrando, né? Aspirando, digamos assim, sem querer essa substância, né? Do fungo, da argolina, e teve uma alteração, assim, do estado da consciência. E aí, depois que ele percebeu isso, ele decidiu realmente fazer um teste oficial, digamos assim, né? Aí, quando ele foi fazer esse teste oficial, ele tomou uma dose um pouco maior e pegou sua bike e voltou para casa. E é daí que vem a história da primeira viagem, né? De LSD, da história, que foi na bike e tal. E ele começou a ter alterações de cor, né? Alterações dos padrões geométricos, das coisas, um estado de bem-estar, de alegria, né? Que é a forma como ele narrou. E, a partir daí, a indústria, inclusive farmacêutica, tentou-se utilizar ele na prática clínica. Eu já ouvi dizer, desculpa te interromper, mas eu já ouvi dizer que tiveram, assim, no início, pesquisas, inclusive, psiquiátricas. Várias, várias, com pacientes institucionalizados e tal. E aí, obviamente, como todo medicamento, começou a ver que tinha efeito terapêutico, mas que podia também ter efeitos danosos, né? De psicoses ou até de suicídio, porque a pessoa está ali na onda, acha que voa e pula do prédio. Então, começou-se a ver que, obviamente, o general não era tão só coisas boas, né? Mas o Hoffman é um cara que defendeu a vida inteira. Inclusive, morreu verão, morreu com 102 anos. Caraca. É um cara, assim, que ele falava que tinha que ter duas vidas, uma vida com LSD e uma vida 100. Porque todo mundo se beneficiaria dessa vida dupla. Porque você entraria em estados bem criativos e estados bem introspectivos também. É, tá aí uma coisa que, assim, até quem usa não-terapeuticamente, sempre fala que recebe umas lições de vida ali que mudam a vida da pessoa. Porque realmente muda. Muda essa rede de funcionamento padrão. Que é tipo uma rede, um piloto automático do cérebro, entendeu? É um funcionamento ali desatento, digamos assim, do cérebro. Se você não tá fazendo uma atividade com atenção, você provavelmente tá nessa rede de modo padrão. Entende? É um ponto morto, digamos assim. Tá. Então, assim, eu tô conversando aqui com você, mas eu tô tentando me ater à pergunta, ao tema que a gente tá falando e tal. Se eu der uma viajada aqui, eu vou começar a pôr, não mandei o documento de fulano. Eu preciso ligar pra tal pessoa, entendeu? Aí eu entro nessa rede de modo padrão. Tipo, o meu cérebro começa a dar uma buscada, uma viajada, assim, em coisas, em loopings, digamos assim, meu. Loopings do meu self, digamos assim, do que eu considero que sou eu, Giovanni. Já se eu tô fazendo uma atividade aqui, eu fico atento e eu começo a usar recursos do meu cérebro que eu preciso pra essa atividade. Então, a minha fala, ela tá sendo bem ativa, a minha audição, né? E o meu córtex pré-frontal, que é onde eu uso pra poder pensar sobre esse assunto, por exemplo. Entendeu? E pra manter-se atento, pra manter aqui a minha atenção. Então, se eu me distraio, eu vou pra rede de modo padrão. O que acontece frequentemente no uso dos alucinógenos é que essa rede de modo padrão, ela é, o termo é chamado de solução do ego, né? Você começa a não se colocar mais como essa pessoa, digamos assim, que você acha que você é. Você começa a ter umas viagens introspectivas, você começa a não funcionar mais nessa rede de modo padrão. Você começa a ter uma hiperconexão até de outras áreas que você não usava com muita frequência, entendeu? Então, você começa vários processos, às vezes, sinestésicos, que é de cruzar sentidos, entendeu? Daí das cores, com gosto, com sensações emocionais, entendeu? Então, é por isso que daí começa a ter essas viagens. E o córtex visual, ele também fica bem ativo. Então, é por isso que você tem as alucinações. Ou alucinoses, melhor falando. Então, quando rola essas lições de vida que a pessoa recebe numa viagem de LSD, DMT ou silocibina, é porque pegou tudo aquilo que estava no modo padrão dela e meio que fez ela não se importar com aquilo, é isso? É, dissolveu isso, entendeu? Ela entrou num estado de solução total dessa rede de modo padrão. E ela fica funcionando em outro estado, entendeu? E aí, o que que acontece? Essa rede de modo padrão, ela é bastante estudada hoje em dia. É uma coisa recente, assim, que, se não me engano, foi dois mil e pouco que foi constituída essa teoria e tal. Mas aí você percebe que em várias doenças, tipo Alzheimer, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, ela fica funcionando de um modo anormal, entendeu? Meio que no modo hiper-ansioso. Você nem tem um evento para estar ansioso, mas você está ansioso, entendeu? Então, quando você consegue modificar, digamos assim, esse estado basal, você consegue ter um resultado muito, muito, muito positivo nas patologias. E muitas das vezes até quase que na única dose, entendeu? O que é o terror da medicina. Verdade. Porque vai acabar com o meu mercado, digamos assim, entendeu? Pô, se o cara só tomar uma vez, entendeu? Não tem aquela caixinha de 30 dias. É, não vai comprar o ano inteiro. Então, para o modelo mercadológico é péssimo essa abordagem, essa ciência, digamos assim. Mas a gente, agora nesses anos 2020, até um pouquinho antes, está vivendo um momento de renascença psicodélica. Porque os psicodélicos foram descobertos, digamos assim, apesar de eles serem usados por várias e várias religiões e grupos e sociedades antigas, eles foram realmente isolados, descobertos e tal, a partir desse recente, tipo 38, 40. E aí, a partir daí, em 60, 70, existia uma guerra às drogas, né? Do que houve uma proibição extensa do uso deles. Mas antes disso, houve uma popularização muito grande, através dos Beatles, Jimi Hendrix, Aldous Hussley. Aquela revolução psicodélica ali. É, nessa época a galera usava em alta para poder, enfim, porque dava uma alteração do estado mental. E relatava-se como coisas sensorialmente positivas, né? Apesar de algumas experiências não serem tão positivas. E aí, tentou-se a indústria pesquisar isso e tal, não foi muito para frente, e logo depois teve essa proibição dos Estados Unidos, que inventou, digamos assim, essa guerra às drogas, muito também para financiar a parte armamentar, né? A parte bélica e tal, que é um recurso muito rico, né? Digamos assim, lá nos Estados Unidos e tal. E aí, inventou-se essa guerra às drogas, aí maconha, psicodélicos, tudo foi para essa lista negra, digamos assim, e aí nenhum pesquisador podia mais ter acesso, né? Se fizesse, era clandestino. Então, ficou-se assim muito tempo, até que a população está resgatando isso, porque, mesmo com a proibição, continuou-se o uso social, continuou-se percebendo que os malefícios eram muito poucos, apesar de provocar estados alterados de consciência, né? Se você pegar pesquisas hoje que medem o impacto do dano ou do perigo que uma droga pode trazer para a sua vida, a top droga que traz danos ou perigos são drogas legalizadas. É álcool, é nicotina. Tipo, psicodélicos estão lá no final, não causam nenhum tipo de problema perpétuo, digamos assim. Pode causar. Mas, comparado a álcool, comparado a nicotina, comparado a essas drogas legais, é mínimo esse risco, entendeu? Mas, enfim, existem várias nuances aí que explicam isso. Então, por exemplo, a experiência geralmente é tão forte assim que a pessoa não vai querer, não tem um risco de adição. Tipo, ela não vai querer ficar usando de bobeira aqui no trabalho, entendeu? Tendo uma viagem psicodélica. Então, inclusive, até o modelo de assistência que é preconizado hoje pelos próprios pesquisadores e tal, é um modelo de qual você toma em um ambiente controlado. Você não vai tomar em uma festa, na sua casa, entendeu? Você vai para um espaço assessorado por dois psicoterapeutas e tal. Eu vi que está rolando uma coisa muito legal com o MDMA. Sim, sim. O estresse pós-traumático. O cara do Brasil que eu conheço, assim, que pesquisa bem isso é o Eduardo Schoenberg. E tem um instituto, inclusive, acho que é Plantando Consciência, lá no Goiânia. E já tem pesquisas do Brasil. Cara, que foda. Inclusive, o Brasil é um dos maiores produtores científicos nesse tema de psicodélicos, entende? Do mundo inteiro. Porque a gente tem uma religião aqui, né? Que é o Santo Daime, que usa o DMT e tem direito social de usar. E lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem várias pesquisas do Draulio, que é o cara que chefia lá essa linha, que são referências mundiais, entendeu? Entendendo o funcionamento do cérebro quando usa, percebendo melhora da depressão, percebendo essas dissoluções do ego, percebendo que uma única dose pode trazer realmente um efeito terapêutico permanente, às vezes, para essa pessoa. E a mesma coisa está acontecendo com outras substâncias, exemplo da psilocibina, do qual algumas empresas já estão percebendo que isso pode ser, inclusive, um mercado interessante, né? E já vem trazendo os trials, já está investindo nesse tipo de pesquisa. Mas, assim, você, obviamente, quando você vai falar disso, você tem uma cultura social de que isso é perigoso, entende? Você tem uma cultura social de que isso é droga, de que isso vai te levar para o mundo das drogas e tal, entendeu? Então, a gente ainda tem muito e muito caminho pela frente, não só com pesquisa, mas com dissolução de padrões culturais, ainda, entendeu? As pessoas hoje têm medo de usar cannabis, imagine cogumelo, imagina tomar a Iwasca. Claro que quem tem problemas sérios e já passou de tudo, já tem uma chance maior de aceitar isso, entende? Mas a pessoa que está lá começando a depressão leve, ela não vai considerar tomar isso de primeira opção, entendeu? E ainda vai demorar, inclusive, anos ou décadas, ou se é que a gente vai chegar lá para isso ser uma primeira opção. Por isso que eu acho tão legal o trabalho de todo mundo que pesquisa esses assuntos, porque quando a gente fala de Iwasca, por exemplo, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é uma bebida que os índios tomavam e eles ficavam doidão ou tinham outras experiências. E com a consciência, com a pesquisa e tal, a gente vai, com certeza não era para isso, mas vai pondo a frente de que, não, eles usavam, esse é o efeito real disso, e esses são os benefícios que isso trazia para eles e pode trazer isso para você também. A gente só não tinha provado que funcionava, mas eles já sabiam na prática que funcionava, né? Então, na verdade, esses povos antigos, eles sabem muito mais das plantas, eles têm muito mais essa inteligência naturista do que nós brancos ocidentais, digamos assim, da cidade, entende? Porque a gente vem valorizando mais outras inteligências, em priori dessa. Então, eles, culturamente, já têm esse incentivo a desenvolver, essa habilidade de entendimento, de classificação, de produtos naturais. E a gente não, a gente fica meio que ainda até chacoteando, né? Às vezes, isso do tipo, ah, é um remédio da vovó, chazinho e tal. Então, lá não, lá é respeitado, lá é uma planta sagrada, entendeu? Lá é um medicamento, de fato, é uma terapia. E a gente vive um momento muito triste, assim, na história do qual a gente desvaloriza daí essa cultura, entende? Tipo, o índio hoje, ele já parece que não tem muito valor, digamos assim, para a sociedade. Ele é visto como um turismo, digamos assim, entendeu? Um povo das cavernas e tal. Sendo que, na verdade, eles têm muito conhecimento, porque o que a gente sabe hoje de planta, e usa na prática, não chega a 1%, entendeu? Do potencial, digamos assim. Fora o Brasil é riquíssimo nisso, né? Então, a gente deveria ter muito mais respeito por essas civilizações, deveria trazer mais eles para o contexto, até científico, entendeu? Ter incentivos de ir para a selva, ir para a floresta, para poder buscar e trazer a ciência. Mas quem faz isso, geralmente, não é o brasileiro, é o gringo, entende? E aí o gringo tem a fala diferente, né? Já não consegue tudo isso. Além de você minar o recurso científico para outro país, você dificulta também essa troca, porque são poucos diferentes. Os gringos, eles vêm aqui, tipo, para o Amazonas e vêm pesquisar, vêm fazer tudo isso? Sim, a maioria das pesquisas nesse ramo são gringos, não é o Brasil, entendeu? E aí o Brasil, ele está seguindo um caminho de dizimar essas pessoas, que são as pessoas que mais sabem sobre isso. Entendeu? Se a gente matar o índio, como é que você vai em sã consciência achar que essa plantinha serve para essa doença? Quem sabe essa informação é o índio, entendeu? Essa, junto com essa, feito esse processo, aí você vai dar uma coisa boa. Então, se você for testar isso empiricamente, pegar todas as plantas para testar em todas as doenças, você vai demorar uma eternidade. Cara, eu não consigo pensar como é que eles descobriram a ayahuasca, assim, o chá em si. É, dizem muito que tem coisas espirituais, digamos assim, de introspectivas, de mensagens que receberam, tal, 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 sonhos. Os sonhos realmente são coisas que são muito respeitadas em várias culturas também, assim, desses povos antigos, porque traz visões, traz interpretações coletivas acerca desse sonho. e aí, principalmente, as pessoas ali de poder e tal, o xamã, o pajé, esses sonhos são compartilhados com visões e tal, entendeu? E já na sociedade nossa atual, o sonho, ele é meio que uma consequência de dormir, entendeu? Ah, sonhei, não sonhei. Tipo, nem lembro do meu sonho, entendeu? E, de vez em quando, se eu tenho um sonho meio esquisito, aí eu acabo lembrando. Então, mas a gente não tem esse hábito de prestar atenção nos nossos sonhos, entende? Os nossos sonhos, eles estão constantemente fazendo até previsões, né? Ou reorganizando conhecimentos que a gente tenha, entendeu? Então, é muito importante essa questão de valorizar a intuição, né? De valorizar o que você acha que pode dar certo e ir atrás disso, né? Então, um pesquisador que estuda muito bem o sono e esses produtos, como um todo, é o Cidarte Ribeiro. Botelho é muito foda. Que é um cara bem espetacular, fora da curva. Mas é isso, entendeu? Então, a gente está num contexto do qual existe uma resistência cultural, porque existiram décadas e décadas de desinformação acerca dessas substâncias. Existe uma repressão social no sentido de não valorizar essas pessoas que sabem disso. O mateiro, o índio, a vovó, entendeu? A tia, que é meio doida porque usa planta para tudo. Então, é meio que marginalizado, né? Essas pessoas. E existe o problema da médica em si, que são soluções mais mercadológicas e menos naturais. Mais vendíveis e menos plantáveis, digamos assim. Hoje, o que você percebe dessas medicinas naturais que é o futuro, assim? Que é o que mais te interessa? O que você acha? O que é mais legal? Meu interesse, principalmente hoje, hoje é cannabis. No futuro, vai ser esses psicodélicos, porque a minha área é mais na neurologia, né? Mas hoje eu venho estudando, ele tentando aprender um pouco também sobre cogumelos, que não tem ação no sistema nervoso central, né? Não são considerados psicotrópicos, digamos assim, mas tem ações fisiológicas. Entende? Então, hoje a gente tem um vastíssimo mundo de fungos, do que são provavelmente vários deles são úteis, né? Então, só para você ter uma ideia de número, né? A quantidade que a gente tem hoje de biodiversidade natural de plantas é enorme, é vastíssima, a gente não explora nem 1%. A gente tem 6 vezes mais fungos do que plantas na Terra, entendeu? Então, os fungos, eles ficam geralmente subterrâneos. Eles são meio que o sistema nervoso do reino planta. Cara. Entendeu? Eles conectam todas as plantas. Quando você vai em uma floresta, em uma selva, aquelas plantas, apesar de cada um ser uma, elas estão todas conectadas. Se acontece uma coisa lá, a quilômetros de distância, os outros já sabem. Através dos fungos, que fazem essa conexão. Então, existem muitas e muitas e muitas espécies. Pouco e pouquíssimo pesquisa e tal, porque tem vários deles que são tóxicos, inclusive, e precisa realmente ter um cuidado. Mas o que vem se percebendo é que tem vários que têm efeitos terapêuticos, entendeu? Só que entra nessa seara de para que eu vou pesquisar isso, se a pessoa pode plantar na casa dela, pode acabar colhendo, deixar de tomar meu remédio, entendeu? E acaba entrando um pouco nessa seara. Então, esse financiamento, esse modelo de pesquisa é uma coisa crucial para realmente a pesquisa dar certo. Então, é por isso que eu estou me dedicando a isso, porque eu não sei, eu tenho essa vontade inata. Eu não consigo nem te explicar de onde veio isso, porque minha família não é desse caminho. Eu, durante muito tempo... Mas quando você percebeu assim, por que você se apaixonou por esse assunto? É isso, eu fiz medicina, né? Na época, eu... Até medicina, escolher medicina, não foi uma coisa que foi assim... Ah, com certeza eu quero medicina, né? Eu acabei indo para medicina, porque as coisas que eu tentei, que era engenharia mecânica, não deu... Eu fui nas aulas de cálculo, não gostei muito. E aí, as coisas outras que eu pensava, tipo astronomia, era muito viajado, a galera mandou tirar da cabeça. E aí, acaba que a gente vive aquela pressão dos pais, né? De medicina, direito, enfim. Aí, eu... Dentro desse meu escopo de opções, eu estava fazendo engenharia, e aí saí na época, e eu senti que eu tinha muita curiosidade em entender, por exemplo, por que as pessoas adoecem. Então, que seria uma predisposição, digamos, a essa parte naturalista, né? Porque você entender um pouco de seres humanos e tal. Aí, fui para a faculdade nesse sentido, né? Porque eu sempre tive muito medo de ir para a medicina, porque o meu meio que fazia medicina era um meio muito nerd. Era uma galera que estudava muito, entendeu? Era uma galera que não me colocava no mesmo nível daquela galera. E aí, eu falava, porra, medicina é uma rio, né? Vou perder minha vida, digamos assim. Eu queria ter mulher, filho, casa. O médico só trabalha e tal. Aí, enfim, na aula lá de cálculo 2, eu falei, não, cara, eu vou tentar medicina, né? Já que eu tenho essa curiosidade. E aí, entrei. Só que quando eu entrei, eu sempre tentei pender para isso. Digamos assim, explorar outros modelos, né? De medicina que existem. Por exemplo, a Ayurveda lá na Índia, a medicina tradicional chinesa, que são tipos de medicina que olham mais para essa integralidade do ser humano, essa complexidade, essa individualidade, entendeu? A medicina oriental não olha muito para os sintomas, né? Ela até olha para os sintomas, só que ela individualiza os sintomas, entendeu? Elas são muito mais avançadas nesse sentido. E são muito mais antigos também. Essa medicina nova é muito recente, entendeu? Essa medicina baseada em evidências é recentíssima, não tem nem 100 anos, entendeu? Então... Caraca, é verdade. A outra medicina, que é uma medicina muito mais antiga, que é uma medicina oriental, que é uma medicina que analisa os tipos de pessoas, né? Analisa várias partes do corpo, tipo língua, olho, entendeu? Estrutura do corpo, personalidade, porque uma mesma doença lá não é tratada da mesma forma. Uma mesma doença, uma pessoa pode tomar o remédio, outra pessoa pode ser outro remédio totalmente diferente. Então, muda muito o modelo. Então, a gente, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a achar muito legal e tal, mas ainda não tinha uma formação, pelo menos não era fácil, uma formação oficial no Brasil. Então, eu estudei de uma forma muito autodidata, assim, pesquisando, e trazendo sempre para os meus debates na facul. Só que nunca fui apoiado. Tipo, a facul parecia não valorizar aquilo, né? Pelo contrário, eu debochava e tal. E tal, colegas, professores, tudo. E aí eu comecei a entrar numa frustração muito grande, porque eu sempre fui muito crítico dessa questão financeira, crítico do capitalismo, de que as relações humanas não podem ser só pautadas em dinheiro e tal. E a galera me colocava como uma pessoa utópica, digamos assim, um viajado, entendeu? Uma pessoa que é um nenenzinho ainda, ainda não entendeu como é que o mundo funciona. É, mas aí isso me deprimiu, porque eu comecei a perceber nuances, assim, do sistema de saúde, comecei a perceber esses detalhes, né? Dessa falta de relação legal com o paciente, essa questão do foco muito no remédio e no exame, e pouco no porquê que ele adoeceu, entendeu? Tanto a pessoa, tanto o paciente, quanto o profissional em si, ele parece não estar muito preocupado com esse porquê, né? Só parece que só eu que estava preocupado de entender porquê. Só que você me falou de como a indústria funciona e que pode existir esses caras, assim, mais corruptos, igual foi aquele cara que foi preso, já me deixa com muito pé atrás em confiar em todo esse sistema farmacêutico. Eu tinha essa onda de que eu não confiava no médico, foi uma coisa que me fez muito conseguir, porque eu falava, pô, uma hora eu vou adoecer. Como é que eu vou no médico, cara? O cara me enchei de remédio e eu não sabia nada nem do que ele está fazendo ali, entendeu? Ficar nas mãos dele. Será que não tem outras formas de eu ficar melhor, entendeu? Então eu fiz muito também pensando nisso de como adoece e também de mim, né? De que eu, pô, não confio muito nesse sistema, ele é meio esquisito, né? Ele é meio pautado na grana. E aí, a partir daí, eu comecei a entrar no processo até meio tristecedor, assim, de me questionar de será que eu estou fazendo a coisa certa, de, pô, eu não vou ter resultado aqui, ninguém me apoia e tal. E aí comecei a procurar alguns lugares, fui para fazer alguns cursos, assim, de imersão, de autoconhecimento, essas coisas, assim, de qual você fica mais isolado. Foi legal isso pra você. Meditação, foi massa. Porque daí, quando você se aquieta mais, as coisas ficam mais claras na sua mente. Entende? Se você ficar vivendo aquele looping de ansiedade, aquilo se retroalimenta. Entendeu? Então, eu tentei sair para enxergar, digamos assim. E aí, eu saí, nessa saída, eu recebi o apoio que eu não queria, que eu não estava tendo. Entendeu? Então, eu recebi, não, isso o quê? Você sabe o que você quer, você vai conseguir, é uma questão de tempo, ppp. E fiz algumas meditações, assim, tal, do que eu tive algumas visões, digamos assim, realizações. Pessoais. De que eu deveria, intuições, de que eu deveria seguir esse caminho. E aí, nessa época, nessa altura, eu estava bem acabando já a formação, e aí eu tive essas intuições de que eu deveria ir para a Amazônia, por exemplo, para conhecer um pouco mais próximo a essa cultura e tal. Aí, consegui ir através do exército, mas não foi tão legal, porque o exército já não era tão a favor disso, mas acabei tendo alguns contatos e tal. Você tinha conexão com natureza, assim, nessa época do exército? É, pouco, né? Muito menos do que eu queria, né? Acabava morando lá na fronteira do Acre, então lá, tudo, assim, eu fazia muito aeromédico, então, era léguas e léguas de floresta, eu tentei voando, sobre, as pistas, tudo de barro, pô, tinha história para contar lá, não de, rapaz, só por ser resumão da história, teve um rapaz, não sei nem se eu posso falar isso, mas acho que sim, eu já cheguei a descer do avião para poder empurrar o avião, porque o avião estava dentro de um buraco e não conseguia decolar, atolou, tipo assim, o avião, e com o paciente dentro, aí ficou daquele jeitão, empurrando o avião, que é o monomotor, para o avião, tipo, sair do buraco, a gente girar de novo e conseguir decolar com meia pista, entendeu? Então, coisas tipo essa aconteciam, imagine o recurso hospitalar, imagine como eu encontrava esses pacientes, tipo, no meio do, de cidades do Acre que tinham muito pouco recurso. Então, foi uma coisa rica para mim, porque eu estava nessa vibe também de me virar com, sem recurso, tinha muito esse lance, porque você vai, você vai no hospital, você tem técnico, você tem enfermeiro, você tem as medicações, você tem todas as coisas, e se você tira o médico daquele ambiente, ele meio que fica atado, entendeu? Ele não sabe fazer nada, assim, sabe, mas fica bem limitado, ele sempre vai dar uma desculpinha, mas não tem isso, não tem aquilo e tal, e aí eu queria viver um pouco desse tratamento de choque, de, em qualquer que seja a circunstância, eu preciso fazer alguma coisa, Então, me virar nos 30, digamos assim, eu tinha muito esse lance. Aí, por esse lado foi bom e tal, e aí eu saí de lá, fiz pré-hospitalar, porque eu achava que todo médico deveria ter alguma noção de como salvar uma vida, né? Se acontecesse uma emergência, uma coisa em qualquer lugar que seja, e fiz esse lance de medicina da família, né? Do qual eu gostava de fazer. Nessa época, eu tive a sorte de morar em Lençóis, lá na Chapada Diamantina, e eu fui lá atrás de um médico específico, que eu chamava o Dr. Áureo, para poder aprender um pouco com ele, porque todo mundo falava que ele era um cara que eu ia gostar de conhecer, né? Por causa que eu era assim, meio voltado para essas pesquisas. E esse cara realmente, pô, mudou, me encheu de, de otimismo, digamos assim, né? Porque eu vi ele fazendo coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu acho que eu só idealizava, entendeu? Então, o cara no posto de saúde, lá no Vale do Capão, tinha uma farmácia viva, dentro do posto, ele tratava todos muito bem, pelo nome, sabia familiares, sabia fulano de Beltrano, como é que vai seu primo, não sei o quê. Ele, pô, fazia a leitura de chacra das pessoas com pêndulo de madeira e tal, deitava as pessoas, leia íris, para escrever uma série de medicações naturais, cataplasmas de barro, faixas úmidas, enfim, tratamentos assim, que eu nunca tinha visto ninguém falar, entendeu? E aí eu fiquei bem fascinado, falei, pô, olha como é que você aprendeu tudo isso e tal, o que aconteceu? E ele foi me passando, literatura, então ele chegou nesse ponto, porque ele tinha doenças crônicas, do qual a medicina não dava jeito, entendeu? Então ele, o cenário para ele era muito ruim e negativo, do tipo, os médicos só colocavam ele para baixo, do tipo, não tem tratamento, você vai ter que se acostumar com isso, entendeu? E aí ele não se contentou com essas opiniões e foi buscar coisas, até que ele conseguiu um médico lá no Chile, que ele foi internado e aprendeu um monte de coisa, se curou da doença dele, que era uma retocolite ulcerativa, uma doença bem ruim assim intestinalmente, você fica com o intestino inflamado, faz bastante, tem às vezes diarreia com sangue e tal, e você não pode comer uma porrada de coisa, e fica com aquelas dores, isso é uma merda, né? Não tem cura na teoria. Não tem cura, os remédios são super pesadões, entendeu? E geralmente não tem um resultado tão bom, tem um controle assim, mais ou menos, da doença. E aí ele conseguiu realmente se curar, de fato, de não ter mais crise, ele não tem mais crise, não sei quantas décadas, e aí ele voltou para o Vale do Capão e começou a ser uma referência nesse sentido. E o cara é tão considerado já que ele ganhou um título do presidente da república, de comendador em saúde e tal. Cara, que incrível. Foi um cara assim massa, que finalmente eu encontrei uma pessoa assim, aí me deu um fôlego. Eu falei, graças a Deus, eu não vou precisar inventar isso, tem gente realmente que faz isso e tal. E aí eu saí de lá, porque eu queria fazer especialização, só que eu nunca quis muito seguir o caminho tradicional comum, digamos assim, porque rola uma espécie de adestramento médico. Qual que é o caminho comum? O caminho comum seria você fazer uma residência, do qual você entra em um serviço e você segue algumas matérias e alguns professores, digamos assim, que vão te dizer como fazer. E geralmente eles vão dizer como fazer baseado nesse modelo vigente, de procedimentos e de medicamentos. Que é muito bom, não quero jamais criticar isso, funciona, tem médicos excelentes. Acho que essa medicina natural deve seguir um padrão parecido, de formação desse profissional com outros profissionais já mais experientes e tal. Mas eu nasci num cenário que não tinha, não tem isso ainda. No Brasil pelo menos não tem. Então eu saí de lá com essa ideia, preciso fazer minha especialização, eu quero fazer neurologia e tal, mas será que é o melhor caminho? Será que é esse realmente o único caminho? Não é nem que é o melhor, que é o único caminho. E enfim, comecei, fiz as provas e tal, e aí acabei conhecendo o doutor Andrade, que é um cara que é um médico neurologista, com todos os títulos que você pensar, mestrado, doutorado, American Academy. E é um cara que também tinha uma predisposição de gostar dessas coisas. Inclusive, coincidentemente, a mãe dele ensinava muito sobre planta pra ele e tal. E quando eu fiz a entrevista com esse cara, e falava de tudo isso, falava, pô, eu tenho essa caminhada, eu gosto dessas coisas, e eu queria pesquisar isso na neurologia, entendeu? Aí esse cara me abraçou, falou, Giovanni, vamos começar logo nossas pesquisas com canábis medicinal. E aí eu, na época, até não tinha coragem, entendeu? Tipo, pô, eu queria começar com as plantinhas mais de boa, pra poder não ter tanto problema social, entendeu? Porque você fala que você vai pesquisar canábis, aí você já virou maconheiro, aí você já virou médico muito doido, entendeu? Então, já é doutor canábis, então já vira um monte de preconceito social de que eu não tava, talvez, ainda me preparando pra poder assumir. Doutor maconha, não sei o quê. Aí, enfim, mas como ele era o meu chefe, eu, pô, era dificílimo achar pessoas, né, com essa visão e com esse incentivo, a minha vida inteira foi raríssima das pessoas que eu conseguia encontrar, eu topei, daí eu falei, não, beleza, vamos, você que sabe, você que manda, e aí a gente começou. Só que essas pesquisas, elas estavam dando tão certo, tão certo, que a gente não tava acreditando, né, que são pesquisas super pequenas, relatos de caso, são nível de evidência lá embaixo, que é tipo, eu atendi você, prescrevi o remédio, você tem epilepsia e você voltou sem crise. Sem crise, entendeu? Pessoas que, às vezes, tomavam cinco, seis, sete remédios, já tinham tomado todas as opções, digamos assim, e aí voltou sem crise. Pô, como assim aí? Começou a ser um resultado tão animador, tão objetivo assim, sabe? Não era aquela coisa de, ah, acho que tá melhor na minha visão. Não, a mãe vinha chorando, de os pacientes vinham agradecendo muito e tal. E aí a gente começou a levar esses casos pra congressos e tal. E fomos juntando uma equipezinha assim, porque lá onde eu fiz essa especialização é uma instituição que tem hoje uma chancela da ABN, né, que é a Associação Brasileira de Neurologia e tal, e tem um projeto de especialização em neurologia. Dá todas esse caminho, digamos assim, que o pessoal precisa pra poder se formar e ter experiência nessa área. Inclusive em hospitais que são hospitais credenciados, oficiais de residência, né, como é o caso, por exemplo, lá do UPS, que é o Hospital das Clínicas lá da Bahia. E aí eu passei por vários ambulatórios, estudei algumas doenças e tal, e pude ter a oportunidade de pesquisar coisas que eu realmente queria, entendeu? Então isso pra mim me soou muito melhor, digamos assim, na minha caminhada, né. Então assim, a gente, nessa época que a gente começou a ver que tava dando muito certo o uso de canábis na epilepsia, principalmente, a gente juntou os alunos lá, porque daí tem um monte de aluno de medicina que faz estágio lá com a gente, atende de graça e tal. A gente ensina pra eles como atender, digamos assim, na área de neurologia. E aí esses alunos são mão de obra barata, né, tipo de graça, só precisa de um certificado. E aí a gente conseguiu realmente formar um grupo de estudos com relação a isso. E começamos a pesquisar um pouco mais a fundo, literaturas internacionais, aí fizemos uma revisão bibliográfica, que é tipo você pegar todos os estudos que existem no mundo sobre esse tema. A gente foi fazer isso, quando a gente foi fazer isso com a epilepsia, a gente já viu que tinha vários, entendeu? Tipo, a gente não tá descobrindo nada novo, entendeu? É uma coisa que tem um monte de gente que já faz isso, tem estudos, inclusive, em revistas super conceituadas, como é a JAMA, né? Que, enfim. E aí a gente fez essa publicação, e isso começou a chancelar a gente pra fazer voos maiores, do tipo ensaios clínicos, duplo cego, randomizado e tal, tal, tal. Então a gente começou a ser, digamos que, procurado por esse mercado da cannabis, né, como uma instituição que já tinha experiência, já tinha bagagem, a gente fez um ambulatório dedicado só pra isso, que é tipo uma sala com atendimentos toda semana, e só atende nesse sentido, né? Pessoas que estão usando cannabis para tratamento, diversas doenças. Quais são as doenças que chegam lá? Lá, como é um serviço de neurologia, chega muita doença neurológica. Então é epilepsia, chega muita dor de cabeça, alguns transtornos do movimento, tipo Parkinson e outros, muita demência, então Alzheimer, muita dor crônica, e, enfim, a doença dentro da neurologia é bem vasta, a quantidade de doenças, assim, porque tem algumas especialidades que trabalham com mais reduzidos, assim, em quantidade de doenças, entende? A neurologia, ela é meio assustadora. Tipo, o médico normal que ele começa a estudar, quando ele começa a estudar sistema nervoso, é ó merda, assim, é muita coisa, é muita coisa, é muito complicado, entendeu? E aí todo mundo acaba desistindo. Então, quando é uma doença neurológica, geralmente o médico clínico geral, assim, ele realmente nem quer mexer muito, ele quer passar a bola mesmo para o neurologista, porque é uma coisa tecnicamente complexa, na cabeça dele. Realmente é complexo, mas é uma coisa de insistência, como toda outra área do conhecimento. E aí, como a gente começou a produzir algumas coisas, interessantes, para o meio acadêmico, a gente começou a ser procurado, para redigir, por exemplo, hoje a gente participou do tratado de Cannabis Medicinal do Brasil, o primeiro tratado, o primeiro livro oficial que vai ser lançado, a gente teve a oportunidade de escrever, né? Que demais. Então, alguns capítulos importantes e tal, minha epilepsia, por exemplo, e aí eu comecei a procurar um pouco desse contexto também de pesquisa, né? Entrei na Sociedade Brasileira de Estudos, da Cannabis, comecei a me filiar em algumas sociedades, assim, que eu sentia que tinha pessoas parecidas, né? Seguindo o mesmo caminho. Então, essas empresas de Cannabis, como começou a ser uma coisa muito hype, né? A Cannabis, ela saiu do vale das drogas para a cura de todas as doenças, digamos assim. Hoje é bem, tipo, aceito até, né? Bem mais do que antes. E aí, tipo, começou a ir ao mercado, assim, com um potencial de mercado muito grande, é muito rico mesmo. Em outros países já tem essas provas, digamos assim, desses números, né? De como cresceu a economia e tal, Canadá, Estados Unidos, até aqui na América também latina. E o Brasil ainda está bem atrasado, né? Então, toda essa galera do exterior está vindo ganhar dinheiro no Brasil, entendeu? Está vindo vender os produtos dele no Brasil, sendo que o Brasil poderia ser o produtor mundial de Cannabis, a melhor Cannabis do mundo, porque a gente tem um clima muito bom, um solo muito bom, entendeu? A gente tem vários fatores positivos ambientais que nos chancelariam como um dos melhores produtores. Só que a gente vive uma realidade de fazer pesquisa para o produto dos outros, importar produto, né? Então, é uma realidade ainda devido a um não incentivo do governo, ainda muito aquém do nosso potencial, entende? Então, a nossa farmácia viva, hoje, é um projeto que tem no SUS, ela poderia realmente decolar se você botasse o Cannabis na farmácia viva, entendeu? Porque poderia dar muita renda, não. Tipo, você poderia ter o direito de plantar, digamos assim, no SUS e oferecer isso de graça e você cair desses valores de 400, 500 reais, que é o que pagam hoje para importar, para 100 reais, entendeu? Ou menos, ou até você doar no SUS, enfim. Mas existe um monte de gente aí nesse bolo, né? Com vários interesses e, enfim. E aí, tem um monte de coisa para a gente falar desse assunto aí de Cannabis, porque eu estou vivendo ele há 3, 4 anos. Hoje, a minha clínica, ela praticamente está funcionando como as pessoas querendo vir usar Cannabis, entendeu? Então, o volume de atendimento hoje, eu diria que é 80%, 90% é pessoas que querem usar ou Cannabis ou outros produtos naturais. Então, eu até ia comentar com você aquela hora que você estava falando sobre, por exemplo, quase que não dá para levar a sério um neurologista que não prescreve Cannabis, né? Por exemplo, para alguns casos. Cara, eu não diria que não dá para levar a sério. Dá sim, porque tem diversos neurologistas espetaculares e que ainda não acessaram esse conhecimento. Porque esse conhecimento, ele não está nas universidades, né? Então, por exemplo, eu não me formei e não tinha uma matéria lá de Cannabis, entendeu? Então, esse conhecimento todo, eu adquiri extracurricular. Eu fui atrás desse conhecimento. Assim como todos os outros médicos hoje que prescrevem e tal, eles foram atrás por si próprios. Então, hoje, a gente ainda vive uma fase de limbo acadêmico sobre Cannabis, entendeu? Então, eu preciso mostrar para o meu colega que Cannabis já funciona. Assim como eu não sabia que funcionava há quatro anos atrás, entendeu? E a ciência, ela se atualiza não tão rápido assim. Porque um estudo, ele demora para ser publicado. Depois que ele é publicado, já tem um avanço e um estudo já sendo estudado mais avançado do que ele, mas que ainda não foi publicado, entendeu? Então, se você não está no circuito, acaba que você recebe a mensagem com um delay aí de uns cinco anos, entendeu? Então, é muito tempo. E a doença, ela não pode esperar, né? A pesquisa clínica, ela naturalmente demora. Ela leva, às vezes, uma década para poder colocar um remédio na prateleira. Caramba! Entendeu? Então, ela tem várias fases, de etapas e tal, e ela é custosa. Então, eu não posso falar que esse profissional, ele está... Ele é ruim, digamos assim, porque ele não prescreve Cannabis. Mas, certamente, eu posso falar que ele está defasado, né? Se ele ainda não está se atualizando ou tentando se atualizar para esse mundo, porque não é uma coisa que eu estou falando que dá certo, né? Todos os indícios mundiais acerca de ciência, inclusive, mostram que vai ser uma terapia no futuro extremamente utilizada, né? Frente ao vastíssimo poder terapêutico dela. Então, quando a gente vai analisar, isso é uma coisa que é meio técnica, mas é importante. Um remédio, ele é bom se ele for seguro e eficaz. Se ele funciona naquela doença, e se ele não causa nenhum tipo de efeito ruim. Ou morte, mata aquela pessoa, ou dá um efeito negativo e tal. Então, ele significa que ele não é tóxico e que ele dá certo. Então, é um remédio bom. A Cannabis, ela é muito eficaz, porque ela funciona para várias coisas. Ela é tipo uma classe medicamentosa, ela não é um remédio que serve para a epilepsia, né? Ela é tipo assim, como é que eu posso falar? Sabe corticoide, anti-inflamatório, antibiótico? Ela é tipo assim. Os cannabinoides é uma classe farmacológica que serve para diversas doenças. Então, a ciência, ela evoluiu recentemente no entendimento disso. De que a gente tem um sistema fisiológico no nosso corpo, do qual interage com essas moléculas da planta. Nós mesmos produzimos esses endocannabinoides. Você quer explicar para a gente como funciona isso? É, sim. Esses receptores que a gente tem, por que eles estão ali? Então, isso é uma história bem longa, né? O primeiro dado, digamos assim, filogenético, que é na evolução da espécie de existência do sistema endocannabinoide, data de 600 milhões de anos. Ou seja, é uma coisa que nasceu antes de sistema respiratório, ou circular, circulação, por exemplo. Então, é um sistema de sinalização celular, do qual, basicamente, essa célula vai sinalizar para a outra célula algumas situações do ambiente. Situação 1. Já entendi essa mensagem de que você me passou. Não precisa me passar de novo. Certo? Já vou passar para frente. Então, ela freia, digamos assim, a transmissão do sinal. A situação 2. Esse meio, ele está adequado para poder você sobreviver e se proliferar. Se reproduza, cresça, entendeu? Ou situação 3. Esse meio, ele está muito tóxico. Ele está muito defasado de energia ou de oxidação, certo? Toda essa sinalização externa é muito feita pelo sistema endocannabinoide. Então, essa célula, ela pode entrar não só pelo sistema endocannabinoide, mas ele é crucial, ele é primordial. A principal função dele é essa, sabe? Então, ele é um maestro, digamos assim, de várias circunstâncias fisiológicas importantíssimas para a célula. Ou seja, vou morrer ou vou me reproduzir. Entendeu? Vou passar de novo a mensagem ou ele já entendeu. Então, esse sistema de sinalização celular, ele está presente em todos os tipos de célula. Células respiratórias, células imunológicas, células nervosas, células da circulação. De todos os sistemas, de grupos, métodos médicos que a gente conhece. Entendeu? Eles usam essa sinalização para poder informar lá para o núcleo da célula se ela está ou não está no meio, digamos assim, cool, legal. Entendeu? Se ela deve se proteger ou ela deve se reproduzir. E, frequentemente, a gente nota que em várias doenças crônicas, essa sinalização está defasada, está diminuída. Ou seja, a pessoa produz pouco endocannabinoide. Ela está insuficiente. Ela está com uma insuficiência em canabinoide. Certo? Assim como a gente tem várias outras insuficiências de nutrientes, por exemplo. Ou de neurotransmissores, por exemplo. No caso da depressão, a gente linka muito a depressão com o déficit de serotonina. E a gente vai dar remédios que agem na serotonina. Entendeu? Então, a canábis não está ligada especificamente com uma única doença. Ela está ligada com várias doenças de vários sistemas. Entendeu? Porque é o processo fisiológico básico de adoecimento é essa perda do equilíbrio. Entendeu? É o entendimento da célula de que o meio dela está tóxico e doente. É o funcionamento básico. Então, quando você tem uma medicação que pode passar a mensagem para a sua célula de que, calma, cara, vai dar certo. Sobreviva. Entendeu? Se reproduza. Cresça. E você sabe que ela faz isso. Você sabe que é um sistema crucial para a sobrevivência humana. Não é possível uma pessoa sobreviver sem esse sistema. Ela morre ainda na fase embrionária. Entendeu? Então, quando você nota a relevância disso e você mesmo notando essa relevância querer viver no preconceito, entendeu? Não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, faz sentido a pessoa ser ignorante porque ela nunca ouviu falar. Ninguém me falou. Pô, eu sou um cara que já tenho não sei quantos anos de formado. Nunca ouviu essa conversa. Entendeu? Mas é porque o ser humano, a ciência, ela vai evoluindo. Ela vai, inclusive, se reciclando. As coisas que eu descubro hoje, pode ser que amanhã descubra que não era bem assim. Entendeu? Que, na verdade, era assado. Então, se a pessoa nota que já recebeu essa enxurrada de informações de canábis é extremamente relevante que funciona para diversas doenças. Tem várias formas de eu fazer isso. O paciente melhora. O resultado é positivo. E o resultado tóxico é muito pouco ou inexistente, quase. Ou seja, eu posso usar doses muito altas do qual eu não vou matar esse paciente. Por que não? Entendeu? E por que você tem segurança em usar outras drogas cujos números são muito piores. Os efeitos colaterais são muito maiores. Quais as... Desculpa. Quais as principais... Quais os principais usos hoje da canábis, assim, que você vê que são mais interessantes? O mecanismo de ação dela, ela não é único. Digamos assim. Algumas células, vamos tomar como exemplo o antidepressivo. A floxetina. Ela inibe a recaptação de serotonina. Certo? Ela vai lá no receptor e faz com que essa serotonina... Um neurônio está falando com o outro. Aí, para ele falar com o outro, ele libera a serotonina aqui. O outro capta essa mensagem e passa para frente. Certo? Aí eu dou a medicação. O qual a medicação chega aqui nesse meio celular. E ao invés dessa serotonina ser recaptada, ela fica mais tempo ali. Entendeu? Ela fica mais tempo ali nessa comunicação. Então, a pessoa tem um efeito mais prolongado. Certo? Ela só faz isso. Só faz isso. A cannabis, ela faz... Só o CBD, que é a molécula mais famosa, assim, mais falada, ela tem mais de 60 mecanismos de ação. Entendeu? Então, ela interage com trocentos receptores, com diversas vias de sinalização. Entendeu? Então, isso torna até a análise muito mais complicada. Entendeu? Porque a medicina, ela está muito mais acostumada a analisar uma coisinha por vez. Tipo um raio laser ali. É, tipo, fiz aquilo, estou olhando aquilo e aquilo ali deu certo. Quando você dá uma coisa que ela tem trocentas ações, você começa a perder o parâmetro do porquê que deu certo. Entendeu? Foi por isso, por isso, por isso, por aquilo ou por causa de tudo junto. Então, isso é uma certa inteligência biológica, entendeu? Da substância natural. Todas as substâncias naturais, elas têm diversos mecanismos de ação. Porque ela tem ali várias substâncias. Não é uma substância única e isolada, como é geralmente o remédio da farmácia. O remédio da farmácia geralmente é uma coisa patenteada, que eu isolei, que eu uso com essa finalidade, porque dá esse resultado. O remédio natural, ele muitas das vezes serve para 5, 6, 7 coisas. Entendeu? Tipo a plantinha lá da vovó serve para dor de barriga, dor de cabeça e problema na pele. Entendeu? Porque tem vários mecanismos de ação. Então, é importante trazer isso para as pessoas entenderem porquê que canábis serve para tanta coisa. Então, serve para tanta coisa. Primeiro, porque é um sistema que está em todos os tipos de célula. Serve para tanta coisa, porque ela tem vários mecanismos de ação. Além de vários mecanismos de ação, ela tem vários componentes ali dentro. Certo? Então, não é uma única coisa. Canábis não é tudo igual. Pode ter uma proporção muito variada. Entendeu? De canabinoides, que é SCBD, THC, CBG, tem mais de 100 aí já descritos. Já ouviu falar que as diferentes doses que você coloca ali podem ter diferentes efeitos. As diferentes combinações desses canabinoides vão ter efeitos diferentes. E quando você junta isso com as moléculas aromáticas, que são chamadas terpenos, você vai ter ainda outros efeitos. Entendeu? Então, fica muito difícil realmente, tecnicamente, de você até provar, digamos assim, que aquilo dali é o melhor para essas circunstâncias. Pode ser que tenha outras coisas melhores. Pode ser que para essa pessoa seja esse o melhor, mas que para aquela outra seja outro o melhor. Então, exige uma certa personalização do medicamento. Coisa que o médico não está acostumado a fazer, o médico ocidental. O médico ocidental está acostumado a receber ali, de pirona, é 500mg. Posso ir até 1g. Tantas vezes por dia. Cannabis não é assim. Cannabis é, ó, você vai começar com 3 gotas, você vai aumentar uma gotinha a cada 2, 3 dias, certo? Você vai entrar num processo de que no começo você vai ver uma melhora dos seus sintomas. Vai chegar um momento que você vai estar numa dose ideal. Só que você não vai saber se essa dose é ideal se você não continuar aumentando e ter uma pequena perda desses sintomas positivos que você estava tendo. Não sei se você conseguiu me compreender bem. Entendi, entendi. Mas é uma curva, tipo uma parábola assim, né? Essa curva da dose pelo efeito. Entendi. Então, a gente vai aumentando a dose e a gente vai tendo mais efeito, mais efeito, mais efeito. Chega um momento que você aumenta a dose e você perde um pouquinho do efeito. Aí você, opa, segura e volta para a sua dose correta. Entendeu? Então, todo mundo precisa seguir esse caminho. Não adianta o cara ser ricão ou ser o pobrinho. Não é o médico que vai dizer, ah, você deve tomar assim, eu sei, no seu caso é assim. É a pessoa que vai chegar nesse entendimento, entendeu? Então, você tem que falar para ela, você tem que se disponibilizar para ela, se ela tiver algum efeito colateral dela, te conectar. Entendeu? Então, é uma série de nuances na relação médico-paciente do qual o sistema ainda não está bem preparado para poder abarcar. Entendeu? Então, aí quando eu vou falar isso para o médico, ele fica com muita dúvida de qual é a dose. Dúvidas que ele já está acostumado, entendeu? Quanto que eu prescrevo? Mas não, não é assim. A dose, ela é escalonada e tal. Mas qual é o canabinoide? Ó, geralmente são esses e esse canabinoide. Mas se a pessoa tiver assado, pode ser outro. Se ela tiver esse efeito, pode ser que isso aqui foi demais. Então, todo esse conhecimento é muito novo, não é oficializado, entendeu? Então, ele fica um pouco inacessível, assim, nos meios convencionais. Entende? Então, a gente está vivendo uma fase de transição, do qual a sociedade está percebendo que isso funciona, está exigindo que o médico entenda disso, né? Está cobrando esse médico esse tipo de terapia e o médico está precisando ir buscar, isso atualizar sobre. Daqui a um momento, isso vai ser integrado na matriz curricular das pessoas, né? Que seria o meu sonho, por exemplo, ser professor disso. E porque ser professor, digamos assim, ensinar é a melhor forma de você aprender. O cara que está ensinando, ele não está... Não é porque ele sabe tudo, é porque ele quer aprender mais sobre aquilo, entendeu? Então, esse é o legal de ensinar. Ele quer que a vida dele seja sobre aquilo, né? Sobre o estudo daquilo. É, porque quando você repete, você está usando um monte de recurso, né? Você está memorizando, você está puxando lá da sua memória, você está associando, você está pensando coisas que você não pensou antes, você está reinterpretando, enfim. Não tem forma melhor de você aprender do que ensinando, entendeu? Qualquer coisa. Ah, quero ficar bom em uma coisa. Pronto, pega alguém que não sabe, sabe menos do que você e começa a ensinar para ela. Entendeu? É a melhor forma. Ou tem um grupo, né? De estudo, do qual vocês ficam trocando e tal. Então, rola essas nuances, por exemplo, de dose, rola essas nuances de relação com pacientes, rola essas nuances de combinações e rola essas nuances do acesso a essa pesquisa. Entende que não é tão divulgado no meio científico. Então, você tem que ir atrás da pesquisa, você tem que ter uma proatividade nesse sentido. Você tem que ir atrás do seu estudo, da sua formação, entendeu? A faculdade não vai te dar isso. Não vai te dar isso, de mão beijada. Hoje, não. Um dia, quem sabe. Você sabe se lá nos Estados Unidos, por exemplo, já tem isso nas faculdades? Já tem esse tipo de... Aqui no Brasil, já tem alguns lugares que começaram a introduzir na grade curricular. Aqui, legal. O sistema endocannabinoide. Eu soube que lá no Nordeste já tem uma faculdade que introduziu. Fada. Então, é uma tendência, entende? Vai acontecer. Vai ser do mais tarde. Mas aí, respondendo a pergunta que você falou das doenças e tal, a gente tem vários graus de recomendação por causa dessa qualidade desses estudos, entende? Então, tem algumas doenças que o grau de recomendação é muito alto. Já tem muito estudo e funciona muito bem. Tipo, a epilepsia já é uma delas. A dor crônica também é uma delas, entendeu? Então, problemas do sono, ele é bom, mas ele não é top igual a epilepsia, entendeu? Apesar de, na prática, a gente ver muito resultado. Ansiedade, ele é bom, mas ele não é top igual a epilepsia. Então, por isso que os médicos ficam nesse discursinho vago de, ah, não tem evidência e tal. Porque a evidência que ele sabe é a evidência do remédio. Entendeu? Ele não foi atrás. Mas já existem, por exemplo, para a epilepsia, para a ansiedade, para a dor crônica, para Alzheimer, para Parkinson, para outros transtornos do movimento, como tremor essencial, por exemplo. Os distúrbios do sono, vários, tanto a insônia de iniciação quanto a de manutenção. Os distúrbios, alguns psiquiátricos, inclusive, como a esquizofrenia, tem relatos de melhora com o uso de canabidiol. Interessante. Pode ter algum perigo, realmente, com o uso de THC. Mas, em alguns casos, até o THC pode melhorar, como o doutor Andrade tem um caso bem bonito sobre isso. O THC melhorou um caso de esquizofrenia? De esquizofrenia. Sendo que a sociedade fala que o esquizofrênico não pode tomar o THC. É verdade. Então, nesse caso, por exemplo, não foi verdade. Para você ver como a coisa é individualizada. Se eu pegar o grupo inteiro de esquizofrênicos, realmente, a maioria vai se dar mal com o THC. Mas tem uma pequena parcela ali que só vai ter o efeito terapêutico se ele usar o THC. Entendeu? Então, é difícil você passar essa mensagem, ainda mais quando você não tem um veículo oficial. Entendeu? Então, você fica... Você cai em várias searas. Você cai na seara do preconceito, da desinformação, da marginalização. Então, fica aquela coisa desacreditada. Mas é uma fase, né? Como tudo. E várias doenças... Eu costumo... É tanta doença que eu costumo dividir em áreas. Entendeu? Então, na neurologia, muitas doenças neurológicas, neurodegenerativas, doenças excitatórias, principalmente, se beneficiam com o cannabis. Dentro da reumatologia, que são as doenças autoimunes e tal, muitas doenças se beneficiam de cannabis. Pela questão da dor crônica, que é bem frequente nessas doenças reumáticas. Tanto pela questão imunológica. Porque o reumatologista, ele lida muito com o sistema imune. Então, a cannabis, ela lida muito também com o sistema imune. Quais são as doenças do... Artrite reumatóide, lúpus, espondilite anquilosante. Entendeu? Eu conheço lúpus. É, tipo, fibromialgia, acaba indo também mais para o reumatologista, entendeu? Todas as doenças que têm distúrbios e anticorpos, tecnicamente, são doenças da reumatologia. Saquei. É, que são doenças autoimunes, entendeu? Que o corpo tá meio que se autoagredindo. A doença autoimune era assim, ela é meio... Ela é meio... Sacana, digamos assim, né? Tem uma pessoa lá no jiu-jitsu, inclusive, que tem lúpus. Pô, é tipo assim, o corpo tá te sacanhando, né? Tá te comendo vivo, digamos assim, né? Tá identificando que você é um parasita. Caraca. Então, isso acontece por diversos motivos. Motivos genéticos, motivos de problemas ali intestinais, do qual, por exemplo, seu intestino, ele é muito permeável, vamos supor assim. O nosso intestino é a chave para a nossa saúde. Isso todo mundo já tá começando a perceber. O intestino, ele tem uma flora, né? Microbiota intestinal. Do qual, ela é muito maior em quantidade do que a quantidade de células que a gente tem no corpo. Ou seja, algumas pessoas dizem que é a gente que parasita os bichos, e não os bichos que parasitam a gente. E aí, essa combinação específica de bichos, né? De microbiota, flora intestinal, ela pode levar você a ter mais chances de ter doença A ou doença B, porque você produz menos a substância Y ou a substância Z, ou deixar o seu epitélio intestinal mais permeável. Ou seja, é como se o intestino fosse um porteiro e ele deixa entrar quem deve entrar, né? No seu prédio, digamos assim. Entendi. A proteína já na forma de herida, o açúcar já também quebrado na forma de glicose, né? A proteína na forma de aminoácido e tal. Aí, de vez em quando, se esse intestino tá meio frouxo, se é um porteiro meu que dorme de noite, aí entra uma molécula que não vai entrar. Uma bactéria, entra uma molécula grande demais, entendeu? Entra coisas assim, esquisitas. Aí, essas coisas esquisitas são identificadas pelo sistema de vigilância do corpo como patógenos, né? Como coisas que devem ser eliminadas. E, frequentemente, nesse processo crônico de identificação de patógenos, dá um bug, digamos assim, nesse sistema. E essa mesmo patógeno que ele identificou é um receptor, digamos assim, de uma célula sua sadia, entendeu? No corpo. Porque deu um cruzamento lá, digamos. E aí ele identificou errado. Aí ele identificou que, beleza, combateu esse patógeno, mas também vai lá e come suas células da tireoide, por exemplo. Come suas células, entendeu? Caraca. E aí isso vira uma bola de neve, né? Porque você fica com o seu sistema de alarme jogando contra você. E aí você tem que usar remédios pra desligar o seu sistema de alarme. E aí, pô, não é certo isso, né? A gente pra vida inteira, né? E, tipo, pô, você vai tomar corticoide, digamos assim, que é o remédio clássico da medicina. Um super remédio, digamos, que resolve qualquer coisa. Se você tiver alguma dúvida na vida sobre qual remédio você vai usar, provavelmente vai ser corticoide. O médico constantemente faz isso. Porque o corticoide, ele é milagroso, né? Ele desliga, digamos assim, esse sistema imunológico. E outras medicações, como imunossupressores, os anticorpos monoclonais e por aí vai. Então, é uma solução que muitas das vezes resolve o problema. Mas, frequentemente, cria outro problema. Entendeu? Então, você ganha uma solução e de brinde você ganha um outro problema. Que é os efeitos colaterais, que é os riscos dessas terapias e tal. Então, ao utilizar, por exemplo, cannabis nesse tipo de tratamento, o nível de evidência ainda não é tão alto, mas em algumas doenças sim. Você consegue reverter esse processo autoimune. Entendeu? Porque você consegue sinalizar novamente o seu sistema autoimune, do qual ele não precisa reagir dessa forma, com as células do seu corpo. Entendeu? Então, obviamente, vai depender da doença. Eu estou falando aqui de uma maneira bem simplória, né? Para todo mundo entender. Mas, existem diversas doenças reumatológicas que se beneficiariam do uso de canabinoides específicos, em combinações específicas e proporções específicas. Entende? Só que esse não é o modelo científico vigente atual, de personalizar a medicação. Entendeu? E a gente está num processo até de mudança, digamos assim. Não só de mudança do sistema médico, migrar mais para esse modelo integrativo, né? Como de mudança da produção da ciência. A ciência, ela não consegue mais acompanhar essa velocidade lenta de 10 anos para poder dizer que o remédio funciona ou não funciona. Quando você falou isso, eu achei um absurdo. Eu achava que era tipo 2 anos. Ela vai começar a ter dados da vida real, que é o que a galera chama. Que é tipo, hoje como a gente está começando a ter sistemas mais inteligentes, né? Sistemas mais precisos, assim, na mensuração desses dados clínicos. Esses próprios sistemas podem mensurar se o remédio está dando certo ou não está e informar em tempo real. Ou seja, você veio aqui hoje, tomou canábis, foi para casa, respondeu lá no questionário e deu certo. Aí esse próprio sistema sinaliza em você e todas as pessoas que têm a doença parecida com você, o quanto está dando certo, qual foi a dose que vocês usaram, entendeu? Então esse tipo de coisa. E aí, pô, você consegue produzir dados em tempo real. É isso que eu estou tentando fazer de uma forma ainda embrionária. Mas eu espero que um dia alguém, o Elon Musk, talvez me apoie, né? Está aí uma coisa que ele apoiaria. Será? Eu já pensei em mandar um e-mail e tentar fazer um contato. Você acredita? Porque ele é um cara que apoia essas coisas assim meio filantropas e pro bem da sociedade, né? E é difícil você daí ir nos órgãos oficiais e fazerem eles entenderem, né? Tem que ser uma pessoa assim meio... E ainda resgataria o meu sonho da infância, de ter algum vínculo com uma empresa espacial. Verdade, né? Verdade. Cara, mas está aí uma possibilidade de... Ah, com certeza vocês vão conseguir fazer isso aí, cara. É, a gente está nessa linha, entendeu? Mas isso, enfim, depende de bastante coisa e não é só querer e pronto, né? Precisa de tempo, dedicação e tal. E outro ponto que joga contra é que... Tipo, se eu fico imerso em fazer isso acontecer, eu obviamente vou deixar de estar trabalhando para ganhar dinheiro, digamos assim. E eu vejo, eu me comparo, por exemplo, com outros profissionais e sei que tem vários outros profissionais em muito melhores condições, entendeu? Que seguiram outros caminhos. Então é óbvio que isso, de algum momento, ressoa sobre a minha cabeça de... Pô, será que eu estou no caminho certo? Será que vai dar certo? Porque é sempre uma expectativa no futuro, né? Que vem cada dia melhorando. Realmente, o feedback dos pacientes é a melhor moeda de troca. Não tem outra porque, porra, eles voltarem bem, eles trazem a minha família inteira para ser consultado, entendeu? Eles são os meus maiores marqueteiros, digamos assim. São os próprios pacientes, porque eles... É um pagamento além do dinheiro ali, né? É, e eles fazem uma propaganda de graça, né? Porque ele é uma propaganda ambulante, digamos assim. É uma pessoa que era doente, agora ela está boa, sendo que ela já passou por trocentos médicos e não deu certo. E agora está dando com o produto natural, entendeu? Então, aí isso soa na outra cabeça, digamos... Ah, o produto natural é melhor porque ele é menos tóxico. O ser humano, ele tem essa lance também. O paciente, entendeu? Ele tem essa visão de que o produto natural, ele não faz mal. O que não é verdade, entendeu? O produto natural, ele pode fazer mal. Sim, depende da dose, é a mesma coisa. Mas a sociedade, ela tem essa pré-disposição de achar que o chazinho, ele nunca faz mal. Se é natural, não faz mal, entendeu? Então, é melhor tomar o natural, porque daí não faz mal. E está dando certo, entendeu? Então, está se virando esse jogo. Eu acho que um dia vai virar, porque a gente vai ter evidência suficiente para bater frente a frente com qualquer outro remédio, entendeu? E aí eu penso muito ainda no modelo de como é que isso vai ser feito, porque não é sustentável se ficar só dependendo da empresa, entendeu? Ele só é sustentável se tiver participação popular. Talvez um crowdfunding, ou talvez governos, entendeu? Associações que também comecem a investir nisso, a provar que essas coisas naturais dão certo. Entendeu? E que dão tão certo quanto a outra, talvez até melhor. Entendeu? Então, hoje o estudo dos produtos naturais, ele é muito tímido. Ele, por exemplo, existe modelos de estudo de superioridade e de não inferioridade. O que é que isso quer dizer? É fácil, parece difícil, mas é super fácil. Tipo, o estudo de superioridade, ele quer provar que o remédio A é melhor do que o remédio B. Certo? E o estudo de não inferioridade, ele quer dizer que o remédio A é tão bom quanto o B. Tipo, ele não perde. Entendi. Um estudo de não inferioridade, ele é muito mais barato, porque ele precisa atingir estatísticas menores. Entendeu? Ele só precisa ser igual, digamos assim. Aí um estudo de superioridade é muito mais caro. Ele precisa de uma estatística maior, ou seja, de mais pacientes, de um número realmente muito alto de melhora desse paciente. Entendeu? Então, acaba sendo mais caro. Então, quando eu falo que o estudo de produtos naturais, ele é meio tímido, modesto, é porque ele não joga para poder acabar com o outro. Entendeu? Dizer que, ah, eu sou superior, eu sou melhor. Ele não tem recurso suficiente para isso. Ele só joga para poder não perder. Ele joga para empatar. Entendeu? Então, hoje ele joga para empatar. Mas pode ser que venha um cara aí e bote, faça tudo acontecer. Entendeu? E comece, igual o movimento que está da descentralização do dinheiro, acontecer uma descentralização da ciência. E as coisas vêm à tona. A verdade vêm à tona. Entendeu? Várias verdades vêm à tona. Como, por exemplo, artigos mostrando que vários remédios que a gente toma hoje, na verdade, podem ser danosos. E não ser benéficos como eles são publicados. Entendeu? Existem vários recalos de medicamento. Tipo, eu fiz uma pesquisa hoje e ele se mostrou benéfico. Mas lá, dez anos depois, eu falei, opa, houve um errinho aqui e na verdade ele é maléfico. Tira do mercado. Entendeu? E, porra, e esses dez anos aí que ficou o produto do mercado? Entendeu? Então, é muito bizarro quando você começa a pensar isso. Aí você entra num estado, assim, de desconfiança total, né? Total, cara. Mas, enfim, como eu falei, eu acho que é preciso ter discernimento. Existem bons profissionais, existem pessoas realmente que estão comprometidas com o resultado e não com a produtividade. E não é difícil perceber isso. Se você vai no médico, ele conversou com você, né? Ele explicou, olhou pra você, você vê que ele tá interessado no seu caso. Se foi aquele médico meio frio, enfim. E não é o cara ser bombado no Instagram ou o cara ter fellow, doutorado, mestrado que vai dizer se ele é bom ou não. Entendeu? É a vontade mesmo de ajudar o outro. É muito mais simples do que isso. É verdade. É a paixão que ele tem aquilo, se aquilo é o propósito dele, né? E, enfim, essa pessoa que tá comprometida a ajudar o outro, ela vai ajudar porque não é necessariamente só o médico que é um curador. Existe o processo de cura, ele tá diluído entre diversos nichos da nossa sociedade, inclusive pessoas da nossa família, pessoas que nem são profissionais de saúde, né? Mas tem uma conversa boa, te apoia, olha pra você, entendeu? É uma pessoa que te resgata quando você tá com problemas. Então, essas pessoas são curadores. Então, acho que é interessante você começar a perceber se esse médico quer o seu bem, né? Se realmente ele tá, se você tá melhorando, se você tá evoluindo, entendeu? Ou se você tá lá aumentando a dose, aumentando a dose, outro remédio. Vamos testar mais um, aí se não deu certo, troca. Entendeu? Então, não é só isso. É uma certa aproximação melhor, digamos assim, mais humana, entendeu? Então, mais humanizada desse profissional. É mais ou menos isso. Vamos ler umas perguntinhas da galera? Vamos, vamos, vamos. Vamos só fazer mais uma pausinha rapidinho de três minutos, que aí eu preciso mijar. E estamos de volta. A gente tava comentando aqui em Office sobre a segurança do uso, né? Dessas substâncias. Cara, isso me começou a vir a mente quando eu ainda era jovem. E eu, obviamente, fiz as minhas experiências lá, né? Com êxtase, com LSD e tal. E eu comecei a me questionar de onde vem isso aqui? Tipo, é o contatinho de fulaninho que tá me dando um negócio e... Será que tem o que ele diz que tem, né? E frequentemente você usava e falhava e deu o xabu, digamos assim, na barriga. Tipo, não bateu o que tinha que bater, não deu onda e tal. Então, de onde vem isso, né? E eu me questionava, por que o médico não pode prescrever isso, né? Porque você não pode falar pro médico, ah, eu vou pra uma festa e eu queria usar de uma forma segura. Queria usar uma coisa boa, né? Como já existe em vários outros países a questão de redução de danos, né? Com a droga. Então, em alguns países você, usuário de heroína, por exemplo, você tem um lugar pra você ir usar a sua heroína. Com agulha nova, uma droga realmente pura, entendeu? Porque você é viciado e você tá sendo acompanhado pela saúde, né? Pra você sair desse vício. E aí você vai desmamar essa coisa. Então, é... Não é só ir usar, né? Também. É, tipo, isso é uma política social. Porque ser dependente de droga é uma questão de saúde e não de cadeia, entendeu? É um problema psiquiátrico, inclusive. É, então, assim, quando a gente vai falar em qualquer tipo de uso, mesmo que seja recreativo, né? Ou terapêutico, é muito importante a gente se atentar pra três questões, né? Que é chamado drug setting setting. Ou seja, a droga em si, o que é que você vai usar, né? A sua intenção, a sua disposição, por que você tá fazendo aquilo, né? E o ambiente que você tá inserido. Tá. Onde é que você vai usar? Quais são as pessoas que vão com você? Então, no ambiente terapêutico, você vai fazer uma consulta, você vai passar por uma análise de fatura de risco. Se você tiver algumas contraindicações, você não vai utilizar, entendeu? Se você for cardíaco, bipolar, você não vai usar psilocibina, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de abordagem, ele deve ser mais incentivado, no sentido de a gente ter vigilância sanitária perante essas composições. Entendeu? Então, ter fabricantes disso, pessoas que realmente fazem de uma forma segura, limpa, pura, com segurança daquela medicação, né? Ter uma intenção da pessoa realmente voltada para uma coisa positiva, né? Então, a pessoa, por exemplo, quer usar porque a minha vida tá uma merda, aconteceu um problema enorme comigo, aí, pô, você vai usar psicoagérico? Não, claro. Isso vai aflorar tudo isso você, entendeu? Então, não é o momento, não é essa a terapia. Talvez você precise mais de canábis do que de psicodérico. A canábis é melhor para você esquecer as coisas, entendeu? Então, o tipo de droga, qual é a fonte, de onde vem isso, né? Vamos lutar por uma vigilância sanitária real nisso. Ter uma intenção realmente boa e um ambiente também muito bom. Então, se você tem dúvida perante as pessoas, né, perante o ambiente que tá sendo utilizado, é melhor que não use, né? Porque a chance de dar ruim é muito grande. Assim como na medicina e na terapia, né, mais na psicoterapia que tá sendo utilizado, existem dois profissionais ali acompanhando. Porque essa paciente ou esse paciente vai estar num estado de vulnerabilidade. Então, ele pode ser abusado sexualmente ou de alguma outra forma de abuso porque ele tá num estado alterado de consciência. Então, é preciso dois profissionais, né, inclusive de sexos diferentes e tal, pra poderem guiar aquela pessoa ali e garantir que ela vai ter uma experiência bacana, entendeu? Então, não é assim de qualquer jeito. E eu também não quero vir aqui passar uma mensagem que todo mundo deveria usar isso. Não é todo mundo. Acho que precisa ter segurança, precisa ter fiscalização, precisa ter acompanhamento, entendeu? Precisa ter uma intenção boa e precisa ter um ambiente adequado, entendeu? Então, tudo isso, eu acho que é importante das pessoas levarem essa mensagem também à frente, né? Não é sair, ó, o doutor foi lá no programa e disse que, enfim, o psicodélicos é a revolução do futuro. É do futuro, mas é do futuro. Atualmente, a gente não tem ainda todas as ferramentas necessárias pra controlar e aplicar isso, entendeu? A gente tá desenvolvendo essas ferramentas, a gente tá debatendo, discutindo. Inclusive, possa ser que apareçam coisas novas, entendeu? Formas novas de mensurar. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, me dá segurança utilizar e falar disso, porque é eficaz, não é tóxico, não causa adicção. Em alguns casos, eu consigo até reverter, porque tem remédio de reverter, tipo... Essa psilocibina, por exemplo, ela age num receptor 5-HT2, que é um receptor de serotonina aqui no córtex. Tem um medicamento que é antagonista desses receptores. Então, ou seja, ele vai lá e bloqueia os receptores. Então, se a dose for muito alta ou tá numa onda bizarra, dá pra reverter. Ah, que legal. Então, isso é legal, entendeu? Então, você só vai conseguir isso no ambiente controlado, em um profissional técnico habilitado. Entende? Então, todas essas questões são muito importantes. Eu acho que sim, é do futuro. Eu acho que vai vir com muita força a ciência nesse sentido. Espero estar dentre esses pesquisadores aí. Mas é preciso segurança, é preciso vigilância sanitária e é preciso técnica. Cara, assim, até dá pra misturar essa pergunta que eu vou te fazer com uma pergunta que uma das pessoas mandaram aqui. De que o uso recreativo que rola dessas substâncias pode atrapalhar o avanço, assim, de que seja mais liberal pra gente usar de forma terapêutica? O uso recreativo, ele acaba que foi a base das pesquisas durante muito tempo. É verdade, né? Esses relatos sociais eram o que a gente tinha durante todo esse tempo. Então, ele acabou que fez a gente perceber que isso poderia ser terapêutico. Então, ele tem algum valor, tá? Mas quando ele entra em uma forma de abuso, ele passa a ter valor e começa a ser um problema em saúde. Entendeu? Que precisa ser lidado com profissionais especializados. Então, qualquer dependência é ruim. Se você tem dependência de celular, é ruim. Se você tem dependência de açúcar ou de drogas, é ruim. Ou emocional por alguém. Exato. Então, qualquer coisa que te deixe nessa situação de ser dependente, você perdeu a sua autonomia. Entende? Você tá preso àquilo dali. Então, isso é ruim. Agora, se você tá fazendo um uso, digamos assim, que você nota que você tem benefício, que você nota que você não comete abusos, isso não é, de certa forma, prejudicial. Entende? Isso pode, sim, ser benéfico. Assim como os animais, historicamente, têm um movimento de buscar o seu remédio, digamos assim. Eu esqueci, eu tenho uma palavra específica pra isso. Mas tem uma atração, digamos assim, pelo seu remédio. Aí o cachorro tá lá com dor de barriga, ele come as plantinhas. Entendeu? E o ser humano que foi lá e usou canábis, fumou e tal, e percebeu que melhorava da ansiedade, é a mesma coisa. Entende? Ele vai, fuma a plantinha e notou que o sintoma dele tá melhor. E então, ele meio que buscou um tratamento para um problema que ele tava sentindo. Entende? Então, é aí que nascem os tratamentos. Os índios e todas essas pessoas que a gente comentou no início, elas também passaram por essa coisa de sentir, digamos assim, que você precisa de tal coisa. Então, isso tá muito relacionado com a nossa questão da intuição e tá muito relacionado com a nossa circuitaria do prazer também. Então, a nossa circuitaria do prazer, ela existe, digamos assim, principalmente pra poder dar um feedback positivo pra gente, no sentido de, você tá com sede, aí você bebe água, aí ele fala muito bem. Aí ele libera dopamina lá no núcleo da Cubens e tal. Então, você tá com fome, você come, ele fala muito bem. Entendeu? Então, faz você repetir determinadas ações que são benéficas pra você. Entendeu? Você tá com tesão e transa, legal. Entendeu? Mas aí, quando você começa a usar uma substância para atingir só o prazer e ela não te dá mais nada, ela só te escraviza, aí isso é dependência química. Entendeu? Então, é muito tênue essa linha entre usar recreativamente e ser dependente, né? Então, você precisa provavelmente ser assessorado pra um profissional pra poder ver a frequência de uso, os efeitos que você tá tendo, né? Se você tem abstinência, se não tem, entendeu? Então, é possível ter um uso benéfico, recreativo, só que também é possível você cair em uma cilada de dependência. Entendeu? Então... Às vezes, tipo assim, ah, eu preciso fumar pra dormir, por exemplo. Então, pode ser que seja o seu remédio, né? Como tem aquele vídeo daquela mulher que fala que fuma não sei quantos anos. A Pantera, o Tapa na Pantera, você nunca viu essa? Eu já ouvi falar disso. Rapaz, esse vídeo é uma onda. Ela fuma não sei quantos anos, mas ela não é viciada. Tem aí, do? Vê se você acha. Ela para o dia que ela quiser, mas ela não quer parar, porque é uma coisa que faz bem pra ela, né? Então, é um vídeo curto, vale a pena botar. É engraçado, entendeu? Porque esse discurso, ele é bem recorrente no usuário crônico de cannabis. De que eu uso porque me faz bem, mas eu não sou viciado, entendeu? E é muito tênue, ser ou não ser. Pode ser que seja, na verdade, mas é um vício que geralmente não provoca tantos danos por ser uma droga de pouca toxicidade, entendeu? Então, pra mim, começa a ficar esquisito quando, por exemplo, um músico, uma pessoa que trabalha com criatividade, por exemplo, precisa fumar pra se sentir criativo. Sim, sim, sim. E é bem comum, né? A cannabis, ela tá bem associada. As drogas, no geral, elas estão muito associadas a esse campo da criatividade, da musicalidade e tal. Então, vamos ver. Vamos ver, foi aí, Edu. Aumenta aí. Fuma, quem não quiser não fuma. Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Nossa, não dá um paparabangar, como a gente chama, né? Não dá um paparabangar, porque tá tudo quieto, assim, a pantera tá quieto, aí, dá um paparabangar. A pantera começa, realmente, a perceber coisas que o chamado mundo real, ela diz, meu Deus do céu, dizem que a festa é a memória. Você começa num assunto e acaba no outro. De vez em quando me dá um branco, assim, realmente. Você fica, de repente, você fica, tem, assim, uma coisa de, você vai, entende, você vai. Depois, você se pergunta, assim, mesmo, para onde eu fui. Eu sinto que a minha memória ainda meio esquisita, eu quero quebrar uma palavra, eu esqueço. De repente, eu esqueço, onde eu estou, um dia desse, esqueci meu nome. Me chamavam Helena, eu olhava, dizia, será que sou eu? Aí, eu peguei, tirei a carteira de identidade. Ah, eu conheci Maria Alisson. Eu fui ao médico, né? E o médico, a gente, ele começou a tomar nota. Desde quando a senhora já está sentindo isso, Ana? Falei, isso é o que é, doutora? Ela já sabia que era isso. Depois dizem que uma mãe é vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias, todos os dias, um pulo nenhum. Eu não estou viciada. Agora, pintou um chá, um chá que dizem na classe central, Eu não estou atrapalhando um chá, um chá que é a viva memória. Esqueci meu chá. Fuma aqui, tamo chá. Fuma aqui, tamo chá. Fuma aqui, tamo chá. E fica numa boa. Às vezes, até dança. Fuma aqui, tamo chá. Fuma aqui, tamo chá. Fuma aqui, tamo chá. Mas tem uma coisa que é muito engraçada. Sempre é. Todas as vezes que eu fumo, todos os dias da minha vida, eu estou risada. Pô, isso é uma onda. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. Eu senti a falar a pessoa disso. A risada é, sem dúvida, um grande radar. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência de necessidade? Cara, isso é uma onda. Cara, interessante isso. Porque, beleza, é um vídeo sátio. É, é um vídeo comédiazão. Mas tem muita coisa interessante que dá para analisar. Tem, tem dados ali. Tem dados da memória. Realmente, a maconha, ela tem um prejuízo de memória de curta duração. Mas é um prejuízo de que, se você suspende o uso, retoma totalmente. Entendeu? Não tem um dano de matar neurônio como já foi divulgado, né? De maconha mata neurônio. Não é bem assim. Na verdade, o que descobriu é que ela forma até neurônio. Então, é totalmente o contrário. Mas o uso crônico, ele pode causar prejuízo de memória, na atenção, etc. Mas esse lance aí de que ela falou do riso, cara, isso daí é impressionante. Porque a fisiologia do riso, digamos assim, ela é muito benéfica para a saúde. Ou seja, dar risada é saudável demais, né? Então, se você vai para um campo mais esotérico, assim, eu não sou muito esotérico, mas é como se o riso fosse a terapia de cura de mais alta vibração que existe na Terra. Cara, se eu puder só acrescentar algo a isso, tem um tipo de meditação que eu já fiz. Sim. Que consiste em estar dando... É, sorrindo, né? O tempo inteiro. É tipo yoga do riso. Tipo isso? Não sei, cara. Eu não manjo muito dos nomes, assim, mas foi uma meditação que eu fiz. Até abraço para o tia Arruda, que me liguiou. E que várias vezes tinha que fazer um sorriso mesmo. Foi absurdo, assim, os efeitos que eu senti. É muito, porque o cérebro não distingue se o sorriso é falso ou verdadeiro. Se você sorriu, ele identifica que, bom, libera substância boa para ele, entendeu? Então, o sorriso, ele realmente é terapêutico, certo? E frequentemente as pessoas estão tendo dificuldade de sorrir, né? Porque a vida, enfim, é muito trabalho, é muita conta, é muito problema. E é muito frequente no meu consultório, às vezes, as pessoas que vêm com essas queixas, né? De depressão e tal. De eu perguntar, o que é que te faz rir? Há quanto tempo tem que você não rir? E eu responder perguntas, tipo, eu nem lembro, eu nem sei. Entendeu? Eu não dou risada há muito tempo. Então, isso, pô, imagina a tristeza que essa pessoa está vivendo, entendeu? Então, um remédio, a substância que a gente produz no nosso corpo, que se liga aos receptores canabinoides, se chama anandamida. É a principal substância. Tem várias outras, mas o principal canabinoide, assim, que foi descoberto é a anandamida, que no nome, no sânscrito lá, significa a substância da felicidade. Olha que interessante. Entendeu? Então, pô, você tem uma substância que você produz, que é a substância da felicidade, que muitas das vezes pode estar bastante diminuída e te deixa triste. Você tem uma planta que devolve essa substância, entende? Não faz sentido nenhum você não utilizar, já que essa planta não é tóxica, já que essa planta realmente melhora, entendeu? Então, é isso, é um vídeo bobo, mas ela fala ali algumas coisas que são reais, tipo esse prejuízo da memória, se você é usuário crônico, você vai ter, porque a área do hipocampo é uma área muito cheia de receptores canabinoides e a área também do processamento da memória. Então, o hipocampo, acho que isso é legal também, é uma curiosidade assim, o hipocampo é uma área do cérebro que parece um rocambole, ele é meio que enroladinho assim, umas camadas de células. E é um foco epiléptico da grande maioria das epilepsias, porque é uma área que fica se retroalimentando, ou seja, fica meio que hiperativa, muito funcionante. Se a gente fizesse um mapa de funcionamento do cérebro, o hipocampo é a região que fica mais ativa, mais funcionando. E ele funciona tanto que ele acaba sequestrando, às vezes, a capacidade de você sair dali dele, entendeu? Digamos assim, de você pensar em outra coisa, de você conseguir executar o que você precisa fazer, porque o hipocampo está ali sempre trabalhando. Quando você usa canábis, frequentemente essa área hipocampal é cheia, recheada de receptores canabinoides, tipo um, tipo dois menos, mas bastante tipo um. E aí a canábis vai lá e tem esse efeito de frear um pouco essa hiperacitação, de frear um pouco essa hiperatividade. Quando a gente tem esse freio, pode ter esse efeito colateral de diminuir um pouco a percepção da memória, principalmente a memória de curta duração, mas dá ao nosso cérebro a capacidade de dar uma passeada por outros campos, entendeu? Então, aí vem o processo criativo, aí vem os insights, aí vem as ideias que muitas vezes não são tão boas, mas pode ser que algumas sejam, entendeu? Mas aí vem esse estado de bem-estar e de você conseguir se desprender dessa rede de modo padrão, digamos assim, entendeu? Então, o seu cérebro tem um funcionamentozinho padrão ali que ele fica hiperfuncionando naquilo. Quando você consegue usar medicações como o canábis, você consegue atenuar um pouco essa rede de modo padrão e acessar outras áreas, digamos assim, cerebrais, entende? Então, é por isso que ela é tão usada no meio artístico, que ela é tão usada para criatividade e que ela é tão usada para epilepsia, porque a grande maioria das epilepsias estão ali nessa área, entendeu? Entendi, que interessante. Então, faz sentido, assim, para a galera começar a divulgar as mensagens. Por que que algumas pessoas, e aí eu posso até contar uma história minha sobre isso, tem um aumento de ansiedade, um aumento de a famosa paranoia ou a bad trip? Então, esses sintomas de ansiedade geralmente estão relacionados às doses altas de THC. E aí coisas interessantes acontecem. A canábis, ela nunca teve uma concentração tão grande de THC quanto ela tem hoje, por causa dos cruzamentos, né? É uma planta que ela vem se cruzando há 10 mil anos. Então, a canábis, o Cidarta Ribeiro compara a canábis das plantas, assim como os cachorros estão com os animais. Tipo, a gente fez vários tipos de cachorro para várias finalidades humanas. Tem um cachorro que caça, tem um cachorro que dorme com você, tem um cachorro que é de cego, tem vários tipos de cachorro. E assim como as plantas, tem vários tipos de plantas, de canábis. Tem a planta que deixa acordada, a planta que deixa dormindo, enfim. Que estuda, que transa. E aí o que acontece é que esses cruzamentos, a partir da descoberta que o THC, que é o grande componente psicoativo... Gostaria. A partir desse entendimento, né? Que foi o Rafael Meshulam lá, um químico lá de Israel, que isolou essas moléculas, né? CBD, THC, os receptores. Ele, o cara, é o papa da canábis. Inclusive, provavelmente ele vai ganhar um prêmio Nobel um dia. Que demais. Então, a partir do entendimento que é o THC que faz esses efeitos mentais, a galera começou a cruzar as plantas e botar a planta para ter altos níveis de THC, para poder elas ficarem cada vez mais fortes, entendeu? Então, a planta que antes tinha um nível de 5% de THC, hoje ela tem um nível de 20%, 30%, entendeu? Então, ela tem um risco muito aumentado de causar crise de ansiedade, causar paranoia, porque o THC, ele vai nesses receptores, né? E ele provoca algumas alterações que podem desencadear crise de ansiedade, entendeu? Então, já o CBD, ele é diferente, porque o CBD, ele não atua exatamente nesse receptor CB1, né? Ele atua em vários outros receptores, mas ele é um agonista fraco, ele atua fracamente nesses receptores, entendeu? Então, ele já tem um efeito diferente, ele tem um efeito até sedativo, ansiolítico e tal, apesar de que cada ser humano tem uma identidade química e fisiológica. Então, eu nunca vou poder generalizar as coisas do tipo, THC dá ansiedade em todo mundo, ou CBD é ansiolítico, controla a ansiedade em todo mundo. Tem gente que vai usar THC e vai se sentir bem, sem ansiedade. Tem gente que vai usar CBD e vai sentir ansiedade, entendeu? Então, jamais posso generalizar as coisas assim. Mas, de forma geral, as crises de ansiedade são causadas por essas doses altas de THC. Daí, o que isso gera é menos quantidade, cepas menos concentradas, entendeu? Então, provavelmente você passou da dose. Interessante. E tem um lance da predisposição de cada um mesmo, né? Tipo, desse tônus endocannabinoide. Sabe o seu músculo? Quando você não malha, que ele fica meio mole? E quando você malha, ele fica meio duro. Sim. Certo? Então, isso é o tônus muscular. Da mesma coisa, a gente pode fazer uma analogia com o tônus do seu sistema endocannabinoide. Ou seja, se você produz uma quantidade boa, ou se você produz uma quantidade não adequada para o seu organismo. Então, se você já produz uma quantidade boa e eu te dou mais, a chance de você passar é grande. Entendeu? Tipo, pode ser demais e isso pode causar problemas. Não só problemas de ansiedade, mas problemas também de sedação, né? De você ficar meio chapado, meio bobo e tal. Assim como se você tem um tônus muito fraco, ou seja, vamos supor que você não está produzindo quase nada de cannabis e aí você usa, aí isso te compensa, na verdade. Entendeu? Na verdade, ao invés de te dar efeito colateral, isso está sendo terapêutico para você. Então, é por isso que tem todos esses efeitos diferentes em pessoas diferentes. Cada um tem uma química, uma fisiologia, do qual reage aos cannabinoides. E cada um tem um tônus desse sistema. Tipo, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não consigo usar quantidades altas, entendeu? Terapeuticamente, o meu óleo é a quantidade mínima possível e tal. E eu acho isso ótimo. Primeiro que eu uso pouco, né? Dura muito as medicações e é um sinal de que eu estou bem. Meu sistema está funcionando bem. Ah, legal isso. Então, não é porque eu sou fraco, ah, eu sou fraco para o cannabinoide. Não, acho que o discurso é outro. É que estou com bons tônus, entendeu? Então, acho que é importante isso também. Assim como outras substâncias podem acontecer esse paralelo também. É, mas tem uma coisa também, não sei se você vai concordar comigo, de que essas paranoias, às vezes essas bad trips, são as que mais ensinam, né? Ou não? Rapaz, eu não sei porque é desconfortável, né? É ruim, mas depois... Porque, geralmente, a pessoa que falam isso também, né? Que tem essas paranoias e tal, pode ter uma predisposição, digamos assim. Essa rede neural dela tem uma predisposição a ser ansiosa, entendeu? Aí eu vou lá e deflagro na crise de ansiedade. É, pode ser que ela perceba, entendeu? Um componente da personalidade dela, que ela tenha um insight, pode ser. Mas a chance dela entrar em um síndrome do pânico é maior, entendeu? E isso não vai ser benéfico. Isso vai ser até traumático. Ela nunca mais vai querer aquela experiência. Ela vai atrelar aquela memória a uma coisa negativa. Aquelas pessoas a uma coisa negativa, entendeu? Então, isso não necessariamente pode ser benéfico. Mas pode ser que tenha uma experiência forte, como, por exemplo, a ayahuasca. Certo? Mudando de droga. A ayahuasca, ela tem várias experiências que são altamente desagradáveis. Desagradáveis até, entendeu? Como vomitar, como você acessar conteúdos do inconsciente que você não dava muita bola. Reviver memórias traumáticas, entendeu? Isso pode ser terapêutico. Porque daí você pode sair depois e refletir sobre isso, digerir isso. E compreender que, porra, você não estava percebendo que tinha esse aspecto, que isso te incomodava, ou que essa situação te marcou tanto. Mas no momento ali foi desagradável. Mas depois foi bom. Entendeu? Isso pode acontecer com várias dessas substâncias. Mas aí, a dizer que sempre é bom é difícil. A gente cair naquela seara da futilidade, entendeu? A dizer que... Da normose, que não é... Então, em casos pode ser bom, em casos pode ser péssimo. Pode ser desastroso, entendeu? Então, sempre vai ter que ser pautado no meio termo, né? O caminho do meio, já dizia Buda, é sempre o melhor caminho. Nem tanto, nem tão pouco. Eu usei cannabis, maconha, fumar mesmo, por dois anos seguidos, todos os dias. Foi? Mas eram coisas boas? Flores ou é prensado? Não, prensado. Porque prensado é foda, né, cara? Ali tem barata, xixi... Então, exatamente. Durante esses dois anos, assim... Um ano e meio desses... Um ano e meio, mais ou menos, não chegou a dar dois anos. Eu tive muitos insights sobre mim e foi muito benéfico pra mim. Sim, sim. De verdade mesmo, assim, eu sinto que naquela época foi onde eu mais aprendi sobre mim. Sim, promoveu um autoconhecimento em você. Pouco tempo depois desse um ano e meio, assim... Cheguei a fumar uma vez, me deu uma síndrome do pânico. Foi? E toda vez que eu fumei depois disso, isso foi em 2020. Toda vez que fumei depois disso, me dá algo... Uhum. Que fica do mesmo jeito ruim que eu fiquei da outra vez. Nunca mais você tem uma experiência positiva. Nunca mais. Engraçado isso. É, coisas podem estar acontecendo, né? Desde a escolha errada da planta, né? Há uma situação fisiológica de que você realmente não precisa mais. Entende? Que você está completo em várias outras áreas da sua vida que estão boas e... Eu acredito nisso. E a coisa ficou boa a ponto de que seu sistema voltou a funcionar bem. Entende? Então, naquela época, ele não funcionava bem. Por algumas circunstâncias, inseguranças e... E ele passou... Você até... Esse seu relato me leva a um raciocínio aqui importante pra gente trazer. Que a indústria, inclusive, odeia. Que é... Ao passar do tempo, a dose terapêutica de cannabis vai diminuindo. Entende? Ao contrário das medicamentos convencionais que vai aumentando, geralmente. Então, a gente percebe o quê? Que quando você repõe cannabis, você volta a ter um funcionamento melhor desse sistema. E ele volta a produzir melhor o que ele deve produzir. E com o passar do tempo, você deve ir diminuindo essa dose. Porque se você usa a mesma dose, vai ter uma overdose, digamos assim. Entendeu? E aí já vai passar daquela curva que a gente comentou. De melhor efeito para um efeito não tão bom. Então, frequentemente, no começo, a gente sobe, vai subindo, subindo, subindo. Tô melhorando, melhorando, melhorando. Tem uma hora que já não melhora tanto. Aí volta. Volta pra dose, ok. Aí mantém-se essa dose estável. Que é provavelmente que você descobriu empiricamente qual é o tamanho do baseado que você fumava. Quantas vezes você fumava. Quais os horários que você fumava. É isso mesmo. Você começou a fazer isso com constância. Tanto que repôs, digamos assim, o seu funcionamento normal. E aí depois você usar já chega a ser prejudicial. Porque é uma dose a mais do que você precisa. Entendeu? Então, isso provavelmente deve ter acontecido. Além de outras coisas poderem ter acontecido também. Entendeu? Então, a indústria... Pra quem tá vendendo remédio, isso é péssimo, né? Porque eu quero vender um remédio pra vida inteira. E melhor cada vez mais. E não cada vez menos. Mas pro paciente é maravilhoso. Ele compra uma vez, começa a tomar. Depois de um tempo ele vai desmamando e não precisa mais. Verdade. Entendeu? Então, são coisas que se chocam, assim. Entendeu? O interesse mercadológico e o interesse realmente humano. São coisas que várias vezes se chocam. Várias vezes se chocam. E... É difícil. Pra que lado... Pra que caminho que a gente quer ir no futuro, né? É. É complicado. Algumas pessoas acham que vão optar pelo mercadológico. Mas... É. Mas eu sou otimista. Eu acho que no futuro vai ser mais humano as coisas. Mas o mercado, ele é cruel, né? Ele é cruel, assim. No sentido de te chutar, de te menosprezar, entendeu? E de não te dar acesso a ter as coisas do mundo. Eu tenho a visão minha. Graças a Deus, minha família sempre me deu condições, né? Inclusive de estudar e tal. Mas eu tenho a sensação de que... Isso foi uma lição de um colega meu de exército. Você vê que o exército foi bom. E ele falava pra mim, Giovanni, é como se o mundo fosse uma grande prateleira. As coisas estão aí. Você só precisa ir lá e pegar. Entendeu? Você pode ter tudo. E não é necessariamente o dinheiro que vai comprar isso. Muitas vezes é a relação social que vai abrir portas e você vai conseguir a realização daqueles sonhos. Entendeu? Então, a principal ação que a gente pode ter perante nós mesmos, pra gente conseguir os nossos objetivos, é saber o que a gente quer. Quando a gente não sabe o que a gente quer, fica difícil. Entendeu? Então, fica difícil você escolher um produto que nem você sabe o que você quer. Fica difícil de você traçar uma estratégia pra chegar em um alvo que você nem sabe onde é. Então, é aquele velho ditado de que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe pra onde quer ir. Entendeu? Então, isso quando ele me falou, ressoou na minha época de quando eu tava lá perdido na medicina e fui no centro espiritual e não sei o que. É um centro de... Era a Ecovila. Muito legal a Ecovila. Que foda. E aí lá eu tive essa sensação de entender que eu sabia onde eu tava indo. E aí a moça até me falou isso na época. Que você vê um objetivo muito distante. Você, por ele estar tão longe, você acha que isso não vai ser capaz, mas com o passar do tempo você vai chegar cada vez mais perto. Entendeu? Então, isso me ressoou muito nisso. De que, pô, quando a gente sabe pra onde a gente tá indo, a gente às vezes não sabe como vai chegar lá. Mas uma hora vai chegar. Se você persistir, você vai chegar. Então, saber o que quer é crucial pra poder você pegar os produtos da vida que você gostaria. Então, e não necessariamente esses produtos são produtos, de fato. Não são físicos, digamos assim. Fracantemente, eles são não físicos. É, eu acredito que a grande maioria é isso aí. Se sentir bem quisto, se sentir amado, né? Dar risada. Entendeu? Enfim. Total. Se sentir útil. Essa sensação de utilidade, cara, isso é crucial pra um bem-estar emocional. E eu costumo falar pros meus pacientes que, foi um ditado também que eu aprendi, que não é meu, que existem dois anos muito perigosos na nossa vida. Um é o ano que a gente nasce, porque a gente é totalmente dependente dos nossos pais, né? Então, alimentação, segurança, tudo. E outro é o ano que a gente se aposenta, porque a gente não sabe pra onde e o que vai fazer, né? E a gente vive nesse modelo de que, ah, quando eu me aposentar vai ser ótimo, porque eu não vou fazer nada. Mas quando você se vê fazendo nada, você entra num tédio. E aquilo que parecia ser legal vira uma prisão, digamos assim, de não ter pra onde ir, né? Então, se você... Isso em todos os aspectos, do tipo, viajar é legal. Mas se você viver viajando, talvez você vai começar a sentir falta de ter uma casa, um lugar, entendeu? Cara, eu vi hoje no Joe Rogan, eles falaram sobre isso, que, por exemplo, quando as pessoas falam, ah, qual que é a minha felicidade que eu vou buscar? Muitas pessoas, a visão é tipo, ah, eu quero estar na praia bebendo um negócio. Mas quanto tempo será que isso vai durar? Vai durar, né? Um dia? Exato. Daí a pouco você vai entrar em tédio. Você vai... Ou você vai ficar dos seus 50 anos até os seus 80 fazendo isso. Vegetando. Entendeu? Então, seus neurônios vão começar a morrer tudo. Porque o neurônio só se conecta se você se desafia. Se você hoje não sabe, tenta. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Errou 300 vezes. E aí você acertou. Entendeu? Então, o erro, ele faz parte do processo do acerto. E você precisa saber o que você quer para poder você começar a errar o quanto antes. Errar faz parte. E o erro, muitas vezes, no ensino, ele é muito mazelado, né? Tipo, nas provas, você tirar nota baixa, você é burro e tal. Entendeu? E o erro, ele deveria ser mais bem visto. Digamos, a pessoa que está errando, pelo menos ela está tentando. A hora ela vai acertar. Então, são coisas assim que eu acho que é importante de serem faladas porque ressoa nas pessoas. Eu acho muito legal isso. Saber o que a gente quer, se sentir útil. Enfim, saber que tudo pode acontecer se você realmente quiser ir atrás disso. E talvez até conhecer as pessoas. Não é o dinheiro que vai comprar. Talvez as pessoas é que vão te colocar lá. Isso eu estou começando a perceber muito hoje na minha profissão. de que as melhores oportunidades que eu tive, não foi por causa do curso que eu fiz, entendeu? Foi por causa das pessoas que eu conheci. Então, as pessoas que abrem as portas. E talvez na Bahia isso seja ainda mais comum, né? Porque eu sinto que lá as relações sociais são ainda mais próximas, assim. Eu vejo aqui em São Paulo uma coisa mais fria e afastada. Nossa, é muito. Tipo, não olhar para você, você é só mais um pedestre ali, entendeu? Ou então, se você faz uma piada, digamos assim, na rua com alguém ou, sei lá, no mercado, a pessoa geralmente olha assim meio... Tá maluco, mano? Tipo, quem é você, entendeu? Não te conheço. Então, ela não se abre para conhecer. O baiano é um pouco mais aberto para essa relação humana, social e tal. Claro que sem querer generalizar, existem paulistas. Não, sim, mas não. Não, e tudo mais. Mas a tendência é muito essa, entendeu? Então, quanto mais metropolizado a gente está, menos humanizado, digamos assim, ou sociável a gente fica. O que será, né? A gente aqui vive com mais gente por metro quadrado do que... O bem-estar, ele paira por todos esses aspectos, né? De ter sonhos, seriam essas coisas de saber o que a gente quer, né? É uma pergunta que eu sempre faço, tipo, como é que você se vê daqui a cinco anos? Ah, nem sei. Eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais objetivo. Eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer na sua vida. Então, vamos providenciar o funeral? Vamos pagar, então, já o caixão? Porque morreu, né? É melhor enterrar logo. E aí, tipo, isso é chocante, mas isso bate na pessoa, assim, de... De forma, pô, é mesmo, você está vivo, pô. Você está vivo, você pode fazer o que você quiser. Seus filhos estão aí. Você tem o trabalho, você pode começar uma profissão nova. Tem diversas profissões que foram começadas com 60 anos. Bem-sucedidas. O que você quer que esteja na sua lápide lá, né? É, exato. Entendeu? Então, eu falo isso, mas é óbvio que várias vezes eu também me sinto... Eu me sinto inseguro, né? Eu quero... Eu sei o que eu quero, mas eu me sinto inseguro. Porque eu vejo que o mundo, às vezes, não fala a mesma coisa... Não quer a mesma coisa que eu quero, entendeu? Então, eu sinto que eu vou me conectar cada vez mais com pessoas. Ter cada vez mais oportunidade de conseguir chegar lá. Então, saber o que quer... Comer bem, dormir bem, fazer cocô todo dia, né? E ter relações sociais não é uma questão banal. É uma questão primordial para a saúde, entende? Então, se você foi no seu médico e ele não se interessou em seu cocô, em seu sono ou em seu alimento, provavelmente você não vai ter um sucesso de longo prazo. Entendeu? Você vai ter um sucesso de curto prazo. Porque se você não fizer mudanças reais nesses aspectos, você nunca vai ter um bem-estar de altíssimo nível. Um estado de ultra-saúde. Um estado de melhor potencial humano seu possível. Entende? Você não vai conseguir chegar lá se você atropela precedentes básicos para esse bem-estar. Entendeu? Então, olhar para essas coisas é super importante para criar bem-estar. Eu classifico os estágios de saúde em cinco principais. Baseado até em uma curva que é estatística bem conhecida, que é a curva de Gauss. A curva de Gauss tem um miolo ali, que é tido normal. Aí tem dois desvios padrões, para cima ou para baixo. Tem duas médias para baixo e duas médias para cima. Então, as pessoas que estão duas para baixo, elas estão muito doentes. Elas precisam ir para o hospital. Elas estão em um estado muito grave. As pessoas que estão no estágio menos um, elas estão doentes, mas elas vão nos consultórios ou elas tentam outros tipos de melhoras da sua saúde. As pessoas que estão no meio, não necessariamente elas estão saudáveis. Elas só estão assintomáticas. Entendeu? Estão em estar sem sintomas, não confere você um estado de saúde. Estar sem sintomas, confere a você um estado de sem sintomas. Pode ser, inclusive, que você esteja doente e sem sintomas. Aí, quando você começa no mais um e no mais dois, realmente você começa a criar estados de saúde. Então, o estágio mais um seria uma pessoa que já está começando a se preocupar com a parte da alimentar, já está começando a ter hábitos na hora de dormir, entender a relação de coisas na vida dela, positivamente, negativamente. Essas coisas eu devo afastar, essas coisas eu devo me aproximar. Está começando a fazer esse filtro. Entendeu? Então, uma pessoa, mas ela ainda é inconsistente. Às vezes, quando ela falha, ela faz ou não faz, entendeu? Ela é o nível um. Mas está progredindo, está errando. Vai chegar lá. E a pessoa mais dois é a pessoa que já está meio medular. Isso, entendeu? Do qual isso já faz parte da vida dela. Digamos assim, ela dormir tantas horas, ela comer bem. Não é comer bem, não é todos os dias da minha vida eu comer bem. Entendeu? Comer bem é seguir uma regra básica de 80% e 20%. 80% do tempo eu como bem, 20% você come o que quiser. Isso já significa que, a longo prazo, você está comendo bem. Total. Então, essa pessoa que está no mais dois é uma pessoa que está, provavelmente, no ápice do potencial humano dela. Ela está trabalhando em algo que gosta. As pessoas adoram estar perto dela. Ela está realmente... Ela é uma pessoa que é benquista. Entendeu? Que ela proporciona às outras pessoas se sentir bem, digamos assim, com ela. Ela é uma pessoa que fala, faz o que fala. Entendeu? Tipo, então, os outros estágios de saúde têm muito do contrário. Entendeu? De não fazer o que fala, de não dar valor a coisas básicas, de querer a solução melhor, o melhor remédio do mundo. Entendeu? De me ausentar da responsabilidade de transformar a minha saúde. Se eu não fiquei bom, é porque o médico não era bom. Mas tudo que o médico falou, eu só peguei 20%, 30%, entendeu? E aí jogo o resto de culpa nele, se aqui não deu certo, enfim. Então, eu acho que é importante as pessoas tomarem responsabilidade pela sua saúde. Se conectarem com pessoas que também querem assumir parte dessa responsabilidade. Porque o profissional tem que assumir parte dessa responsabilidade. Ele não tem que ser desse tipo, entrou e me livrar desse paciente. Entende? Porque essa é a sensação, muitas das vezes, que você tem no consultório. De que você precisa se livrar desse paciente. Do tipo, dar uma conduta para ele sumir. Ah, você tem que procurar outro médico. Você tem que procurar esse outro profissional. Entendeu? E não de acolher. De falar, ó, se está assim, está assado. Vamos fazer isso e vamos te avaliar daqui a tantos dias para poder ver se melhorou. Vamos traçar alguns objetivos aqui. De curto prazo, de longo prazo. E ver se a gente está conseguindo atingir. Ah, não atingiu. O que será que a gente errou? Vamos fazer diferente. Entendeu? Então, isso é assumir parte da responsabilidade. Você pegar e falar que a culpa é do paciente. E que há ele que não fez os exames. E que ele deveria ter feito isso. Entendeu? Você só brigou com ele e não caminhou para frente. Não caminhou nessa régua de qualidade de vida. Entendeu? Então, o objetivo hoje desse modelo de medicina é pegar as pessoas menos dois, menos um. E levar ela para o mais dois, né? Frequentemente a gente passa pelo estágio de assintomático. E isso é um problema sério. Porque quando você entra num estágio assintomático, você acha que você não precisa mais de médico. E você não quer mais tratar. Entendeu? Porque você já não está sentindo mais nada e o médico só presta enquanto você está sentindo alguma coisa. Se ele já tirou sua dor, ele já te curou e você já está bom. E você... O ser humano é medíocre nesse ponto com saúde. Entendeu? Ele só quer estar no basal. Ele não quer ter muito esforço. E se eu estou fazendo tudo o que eu faço, eu sei que é uma merda, mas eu não estou sentindo nada. Deixa estar. Deixa pipocar uma doença que daí eu vou olhar para ela. E a doença, ela faz isso com a gente. Ela obriga a gente a olhar para um problema que está acontecendo. Então, ela é muito honesta, digamos assim, com a gente. Não dá para empurrar mais com a barriga. Você criou um problema. Então, você precisa olhar para ele. E aí, vai ter que investigar o que está acontecendo. Só quando incomoda que você vai atrás e olhar. Então, acho que essas mensagens são mensagens positivas, otimistas. Entenderam de que é possível, mas que não depende só de um único fator e tal. Então, é uma caminhada. E o caminho se faz ao caminhar. Não existe caminho pronto. Dá um passo, erra, cai, aí levanta, aí dá outro. Então, não dá para querer correr antes de andar. A evolução humana passa por fases e steps do qual a gente precisa cumprir. Então, o paciente, às vezes, vem comigo tratar com canábis e ele já quer sair bom. Eu falo, ó, você vai entrar numa fase de escalonamento. Uma fase de achar a sua dose. E talvez, nessa fase, você entre no estágio até de sumir o seu sintoma. E não significa que acabou o tratamento. Significa que acabou de começar. Porque a gente está acertando. Primeira vez que a gente está acertando. Então, se a gente manter essa taxa de acerto, a gente vai chegar lá em um estado realmente de saúde. Entendeu? Então, isso tudo ninguém me ensinou, cara. Entendeu? Então, é por isso que eu começo a compreender que eu tenho uma pré-disposição. Porque várias coisas eu, na prática, fui dando as soluções de como seria melhor para fazer e tal. E comecei a galgar resultados positivos. Comecei a ter mais visibilidade e tal. Então, eu sinto que eu estou no caminho certo. Uma hora vai vingar, digamos assim. Vai virar a chave. E o mundo vai ter essa demanda. E eu vou estar preparado para. Com certeza, cara. Com certeza. Podemos ler as perguntinhas? Podemos, por favor. Se não, eu fico aqui só. A Andrea Magalhães, que inclusive está aí sempre. Muito obrigado por acompanhar a gente. Ela mandou assim. Tem alguma eficácia o uso da ayahuasca para depressão? Tem bastante, cara. Esse pesquisador Drauzio, ele tem lá um grupo de pesquisa de vários estudantes. Inclusive, é um lugar que eu gostaria muito de fazer o meu mestrado. Tentei, mas repassei e tudo. Mas a pandemia veio e aí eu decidi voltar para os meus. Voltar para cuidar da família, enfim. E esse pesquisador, ele tem várias publicações já. É a maior referência hoje desse tema. Do qual a ayahuasca melhora, sim. Caso de depressão não é a cura. É muito importante trazer isso. Todas essas medicações, de modo geral, elas facilitam o processo terapêutico. Entendeu? Não é que é uma única dose e acabou. Ela vai facilitar um processo de cura. Porque a cura, ela sempre é pessoal. Ela sempre é autocura. Não é o médico que cura ninguém. É a pessoa que entrou no estado fisiológico melhor. Ó, o corpo dela se reorganizou para um estado positivo, né? E nesse processo a gente tem algumas ferramentas. Seja um remédio, seja cirurgia, ou seja medicamentos naturais. Eles facilitam o corpo entrar nessa homeostase, que é esse estado de equilíbrio, esse estado de ausência de doença. Então, existem vários efeitos. Ele se explica porque age nos receptores de serotonina. Diversos antidepressivos agem nesses receptores. Principalmente em receptores da parte do córtex também. E eles conseguem modificar essa rede de modo padrão, certo? Então, esse paciente geralmente que é depressivo, ele tem um modo padrão de pensar, por exemplo, que ele é inferior, que ele é feio, ou que ele não é capaz, ou que nada vai dar certo, ou que ele é pessimista, entendeu? E quando ele começa a usar, ele começa a acessar outros tipos de informações. Do tipo, pô, isso aqui é bacana, eu amo isso, eu gosto disso em mim e tal. Então, essa memória sai desse loop, consegue formar uma outra arquitetura. Nem que seja temporária, mas é uma outra arquitetura. Só que essa arquitetura provoca memórias e respostas químicas tão prazerosas, tão legais, que elas são duradouras. Então, depois que acaba aquele período de sessão, você consegue acessar essas memórias, e essas memórias lhe trazem um conforto psíquico, lhe trazem uma reanálise, uma reconsideração dessa sua rede de modo padrão. E você pode ir modificando, talvez, essa rede. Se você continuar, obviamente, na terapia, enfim, com as estratégias adequadas para... Então, é muito promissor, por quê? Porque não depende de doses, por exemplo, diárias. São sessões, por exemplo, quinzenais ou mensais, entendeu? Os efeitos realmente são fisiologicamente comprovados e parecem ser mantidos, mesmo com poucas doses, entendeu? Então, isso para a indústria farmacêutica é terrorismo, mas para o paciente é uma luz do fim do túnel, entendeu? De pessoas que tomam cinco remédios para depressão e vivem... Não tem coisa mais triste do que o paciente deprimido. Eu acho até que é contagioso a depressão. Eu assumo que é o paciente mais difícil, mais pesado, assim, que eu tenho nos consultórios. Porque, pô, você pegar uma pessoa triste e você já fica triste, né? Você começa a ficar triste e começa a se colocar no lugar da pessoa. Eu tenho esse perfil, né? De me colocar sempre no lugar da pessoa, de tentar entender o que é que ela faz, como é que ela vive. E aí eu começo a ficar triste, porque é só história triste, entendeu? E aquilo me pesa, tanto que às vezes eu chego em casa meio carregado e tal. Mas, enfim, existe a luz do fim do túnel, não só a ayahuasca, mas a psilocibina tem se mostrado muito promissor nesse aspecto aí. E os estudos já estão ficando bem grandes. O último agora que está em fase de... É ainda de pré-análise, ou seja, não saiu o resultado ainda oficial, mas já são com mais de 200 pessoas. Então, é um estudo considerado grande. Que legal, cara. Então, é uma coisa... Tudo que a gente está falando são coisas de um ano, de dois anos, de três anos, entendeu? Então, imagina daqui a cinco, dez anos, isso vai ter um monte. Se você pesquisa hoje Cannabis no Clinical Trials, que é uma plataforma de quais os artigos estão em andamento. Cannabis é uma das substâncias que tem mais pesquisas hoje em andamento. Que foda. Isso é muito legal, cara. Então, é empolgante. Com certeza. Aqui, o Cortes mandou duas perguntas que foi mais ou menos o que a gente tinha falado lá sobre o uso recreativo da Cannabis, se isso poderia atrapalhar ou não. Mas uma parte da pergunta que eu acho que é interessante. Boa tarde. O que é legalizado e o que é ilegal quando se fala de Cannabis? O uso medicinal é legalizado no Brasil, mas é burocrático e o uso para lazer é ilegal. Correto? Ou ambos são ilegais? Prejudica a legalização para uso medicinal? Quando ele falou que prejudica a legalização para uso medicinal... A legalização prejudica o uso, né? Não, não. Eu acho que a gente está meio atrasado, na verdade, disso. É uma seara que é uma seara política, né? Enfim, talvez eu não seja a melhor pessoa para poder tecer essas opiniões. Então, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que todas as drogas deveriam pensar em serem legalizadas e serem um problema de saúde. E não um problema jurídico. E a legalização, ela traz uma série de benefícios, né? Desde a você ter maior conhecimento, maior controle sanitário, né? E você reparar diversos problemas que foram causados pela criminalização, né? Com celas entupidas, com pessoas de baixa renda, porque estavam portando, por exemplo, canábis. Então, é uma coisa bem... Hoje, a população carcerária, a grande maioria dela é esse tipo de pessoa, né? Geralmente pobre, obviamente. E, então, sim, eu acho que não atrapalha. Eu acho que, pelo contrário, ajuda. E, das formas que são legais e ilegais, hoje o Brasil, ele não permite você usar canábis, né? De forma in natura, né? Ele considera isso crime, exceto se você tiver um habeas corpus para isso. Ou seja, você plantou, melhorou da sua condição, inclusive você desobedeceu a regra, né? Uma desobediência civil. Porém, depois você foi no médico e o médico constatou que você realmente melhorou. E que você está, inclusive, fazendo o seu remédio. Então, aí o médico te ajuda a melhorar esse seu remédio. E você vai com o advogado e entra num processo judicial para falar, ó, eu tenho uma doença e eu quero produzir o meu remédio. O médico está dizendo que eu estou melhorando. E aí o direito dá o habeas corpus para você. Ah, legal isso. Entende? Então, é uma forma, digamos assim, hoje. Mas, se você compra no tráfego e fuma, você está sendo ilegal. Das partes medicinal, a gente está também nesse limbo de legalização, do qual a gente já existe em vias legais, de fato. Porém, existe muita pessoa surfando a onda da necessidade de mercado e vendendo óleos artesanais, digamos assim. Eu produzo na minha casa, sobrou, eu dou para você. Isso não pode. Assim como você, enfim, tem uma produção destinada a esse fim sem o alvará do governo. Entendi. Entendeu? Isso não pode. Não pode. Mesmo que é medicinal. É, mesmo sendo medicinal. Então, o governo tem que liberar o que você possa plantar. Então, o governo hoje já libera algumas associações, já brigaram por esse direito na justiça. Hoje, a gente tem três associações nacionais, né? E a gente tem trocentos produtos. Acho que são mais de duzentos produtos e empresas cadastradas na Anvisa, do qual podem importar esses produtos para o Brasil. Caraca. Entendeu? É bastante? É muito, é muito. Eu não dou mais conta, assim. Deu paciente chegar e falar, ah, essa empresa é boa ou não é? Não tem como saber. Tem que ir, ver o certificado de análise da empresa e tal, tal, tal. Porque é muita empresa. E as empresas, frequentemente, não estão seguindo os protocolos acadêmicos, digamos assim, de promover estudo, de colocar na farmácia, entendeu? As empresas estão muito comerciais. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, o CBD, ele é muito taxado como suplemento. Você compra em qualquer lugar, entendeu? Tem bebida energética com CBD. É como se você pegasse um produto lá, uma água e quisesse vender aqui, entendeu? Total. Você não entra no lance de provar que funciona, entendeu? De ser uma empresa especializada desse tipo de produtos. Então, a galera tem muito empresário surfando nessa onda. Então, aí, você precisa filtrar, entendeu? Muito as empresas. A qualidade dos olhos, filtrar a qualidade da empresa em si, entendeu? Então, inclusive, canábis pode ser perigosa, porque ela tem uma alta capacidade de absorção de coisas tóxicas do solo. Inclusive, ela foi utilizada já com essa finalidade de limpar solo, por exemplo, de metal pesado. De limpar solo de radiação, para você ter ideia. Então, ela puxa, ela tem uma capacidade de limpar esse terreno. Que para o Brasil seria ótimo, para os danos, por exemplo, que a soja causa e tal, e outras plantações. De fazer uma alternância de plantações. É meio que ela trata o solo também, né? E aí, quando você vai, plantou de qualquer forma, não teve vigilância, plantou no solo ruim, o produto vai vir ruim, entendeu? Vai vir com metal pesado, pode vir com contaminante. Então, é necessário vigilância sanitária quando se fala de medicamentos, entende? Não pode ser assim, banda voou, fez na minha casa e estou vendendo no Mercado Livre. Não pode ser assim, mas precisa ter o mínimo de certificado de análise, de garantir que esse produto vai ser igual todos os meses, né? De garantir que ele não tem contaminantes. Então, a gente está falando de um paciente que vai precisar várias vezes, né? De uma única vez. Então, hoje o que é legal é associações legais e importação pela Anvisa, né? E as formas que são feitas, isso geralmente é de óleo, mas já está começando a ter algumas outras formas de pomadas. Ah, que legal. Coisa de banho, de inaladores e tal. Mas vaporizadores, até onde eu sei, ainda não pode. Tá, interessante. Deixa eu ver aqui. O Nicolas Avelar. Existem exemplos de danos clínicos comprovados pela cannabis? A mulher da tapa da pantera está dando exemplo aí. Tem uma síndrome famosa, muito experienciada pelos jovens, que é a síndrome amotivacional, né? A pessoa que fuma muito cannabis e vira uma lesma, digamos, né? Não quer fazer mais nada, só quer ficar meio que vegetando. Essa síndrome amotivacional, ela acontece porque o cérebro jovem, ele não é, por exemplo, o melhor perfil para ser utilizado o cannabis, apesar de rotineiramente ser. A cannabis, ela é muito boa para idoso e para meia-idade, digamos assim, porque ela estimula esse processo criativo que no jovem já é muito grande, entendeu? Então, o jovem está em constante formação de neurônios, formação de sinapses. O jovem não sabe o que quer. O jovem está experimentando e tudo para ele pode ser legal. Então, quando ele está num cérebro que está em constante formação e aí ele usa uma coisa que aumenta isso, isso pode ser confundido, entendeu? Isso pode piorar, digamos assim. Então, existe sim essa síndrome clínica, por exemplo, amotivacional, existem problemas de memória e de atenção, pode ter problemas de toxicidade com relação a síndromes de pânico, síndromes de ansiedade. Porém, não existe overdose, não existe morte, não tem. Já tentaram de muito, já tentaram super doses e não conseguem matar. E não conseguem matar porque as regiões que são indispensáveis para a vida, tipo o controle de respiração, controle de coração, essa parte que fica toda ali na região do tronco cerebral, tem muito pouco receptor. Então, a gente não consegue chegar em uma dose letal. Entendi. Só conseguiu chegar em doses letais com produtos sintéticos. É engraçado. Tipo, a única coisa que a indústria sintética conseguiu com o canábis foi isso, produzir doses letais a alguns animais, porque sintetizaram e botaram super doses e realmente conseguiram matar. Mas o único caso descrito de morte por canábis é no tráfego, um cara que foi esmagado por toneladas de maconha, porque bateu e aí acabou sendo esmagado. Mas não existe, não é possível você matar uma pessoa usando o canábis. Entendi, provavelmente ela vai dormir e depois vai passar o efeito, se você chega em uma dose muito alta. Ou vai ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Que passa depois. Passa depois. Então, os efeitos são muito reversíveis, isso dá muita segurança. Entende? Se a gente tivesse um efeito que fosse muito prejudicial, que realmente mudasse, por exemplo, a estrutura desse cérebro, que matasse algumas células, isso seria mais cauteloso no uso. Mas realmente isso não existe, então dá muita segurança. Não só segurança a mim hoje, no século XXI, deu segurança a diversas populações desde 10 mil anos atrás. Tem algum livro, algum lugar que dá para conhecer mais sobre a história da canábis? Tem bastante, tem bastante coisa. O Uzoard, que é um pesquisador da USP, a USP inclusive hoje tem um departamento de medicina canabinoide, que foi financiado por uma empresa, um laboratório, cujo remédio é mais ou menos. E é mais ou menos porque é meio que isolado, foge um pouco desse contexto de medicina natural. Já está tentando industrializar a parada. É sintético? É, não é sintético, mas é tipo CBD misturado com óleo de milho, e aí sem os outros componentes que seriam benéficos também. Entendeu? E um preço bem mega. Então é uma coisa meio mercadológica, não é uma coisa ainda o melhor da canábis. Entendi. Mas enfim, esses pesquisadores lá, eles são bem relevantes no cenário internacional. Eles pesquisaram com esse Mershula, por exemplo, que eles são, digamos, crias do Carline, que é um cara que faleceu, acho que no ano passado, pesquisador brasileiro, altamente relevante, fazia pesquisa com canábis desde a década de 60, 70. Caraca. Com crack, tendo resultado positivo, entendeu? E foi preso, inclusive, por isso. Então é um cara bem importante. E esse Antônio Zouardi, ele tem, por exemplo, alguns artigos de história, existem 200 livros. Eu vou dar um... É porque eu sou adepto da ciência livre. Então, por exemplo, existem sites na internet do qual vocês podem ter acesso também a alguns livros e tal. Entendeu? Então, o Sci-Hub você acha muitos artigos científicos. O Libgen, você acha muitos livros daí. Entendeu? Então, na minha biblioteca de canábis, tem todos os assuntos que você imaginar. Tem mais de 300 livros. Mas eu não consegui ler todos, não, tá, galera? Uma vez eu fui mostrar para a minha amiga, ela falou, você leu isso tudo? Eu falei, não, porque eu sou meio compulsivo. Eu gosto de ver o índice, como eles classificam. Eu tenho aquela onda de classificar, de como funcionam, entendeu? Então, eu gosto muito de ver... O que eu mais gosto de ver dos livros é o índice, por aquilo que parece. Interessante. Mas é óbvio, eu vou ali no índice, nas partes que me interessam, e peço com essa informação, né? Essa informação que eu preciso. É legal, cara. Eu vou atrás. Eu vou atrás, com certeza. Giovanni, muito obrigado, cara. Que é isso, cara. Obrigado a vocês. De verdade mesmo. Espero que você tenha curtido aí. Espero não ter falado muito. Nada, foi ótimo, cara. De verdade mesmo. Gostei muito. Obrigado pelo convite. Se quiser dar uma mensagem para a galera aí... Pô, só agradecer. Acho que esse movimento está ficando cada vez mais forte. Ele não se resume em mim. Existe uma sociedade brasileira de pesquisa disso. Existem vários outros profissionais muito bons. Quem tiver qualquer dúvida, pode continuar falando. Instagram, essas coisas. A gente está aí para poder passar essa mensagem à frente. E obrigado a vocês, cara. Pô, muito bom a receptividade. Show de bola mesmo. Estou aqui bem à vontade. E acho que o papo foi muito bom. Fico feliz, cara, que você curtiu. Todas as redes sociais do Giovanni estão aí na descrição. Então acompanha ele lá. E é isso, galera. Muito obrigado por que acompanhou a gente. Show de bola. Até a próxima e tchau.